Música Salve galera, capetos, capetas, lovers and haters Está começando agora mais um episódio maravilhoso ao vivo aqui do Complexo Greenhouse Studios Via Láctea é isso mesmo, vocês estão todos por aí Salve equipe maravilhosa, abundem-se, abundam, abundados estão Abundem-se vocês em quantidade e forma Por detrás dessa lente que nos olha, que nos observa e nos transmite Aqui hoje mais um episódio do Amplifica, aquele De música que você adora e que te coloca no colinho Te leva uma viagem interestrelar Através e por dentro e por fora da alma Da mente, do coração, de artistas, músicos E amantes da música, assim como você, meu amigo Isso mesmo, você que está no trânsito Você que está agora em casa tirando o sapato Aquele chulé desgraçado Ou preparando a comida, quem sabe Ou nem está nos assistindo agora Está assistindo a gente num futuro distante Olha só que coisa interessante Você está hoje assistindo Um programa que está gravado Mas eu estou aqui, de fato, gravando ele Para você no passado Então isso é muito, muito interessante Maravilhoso mesmo Você vai confundir as pessoas Rapaziada, está ao vivo, tá bom? Está ao vivo Isso, vocês podem inclusive mandar mensagem Obrigado Não, eu estou dando boa noite Para quem não está aqui agora, de fato Mas o povo, você sabe Está assistindo o episódio gravado Vai confundir a rapaziada, você sabe Então tá Então, maravilha Estamos também na plataforma nv99.com.br Se você quiser, você pode nos mandar mensagens, perguntas Isso pode ser em vídeo, em áudio e também em texto Nós vamos ler, ouvir as suas mensagens, assistir Ao final deste programa Faça isso, vá lá Na nv99.com.br Barra, amplifica, barra live E lá você consegue, então Comprar sparks do Tesouro Nacional De Experiências Flow E com essas sparks Que são as moedas dos estúdios Flow Você nos manda mensagens Aqui estaremos dispostos A respondê-la, las, 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 las A respondê-las Eu disse Estou com o fone desligado Ah, aí fica difícil Já rolou? Então muito obrigado Respondê-las E é isso aí Nesse clima de euforia e São João Que nós começamos o episódio de hoje Com dois convidados maravilhosos Eu posso dizer que sou fã mesmo Ah, nós estamos hoje com eles aqui Daniel Furlan Seja muito bem-vindo Opa, obrigado Seu parceiro musical Bento Abreu Aliás, parceiro de vida Seja muito bem-vindo Isso Obrigado Obrigado pelo convite Muito obrigado Muito legal Eu já te stalkeio Ah, é? Sei tudo de você Que cueca você vestiu hoje Eu já estava lá antecipadamente para saber disso Rico feliz E sou o admirador profundo do seu trabalho Legal, obrigado Estou muito feliz de estar diante de vós Valeu, que bom Maneiro Maravilha O Bento é que é a primeira vez que eu o conheço Prazerzado te conhecer Porra, bicho Seja muito bem-vindo Valeu, Rafa Bom demais Vocês conhecem desde pequenos? A gente é amigo de infância Sim A gente morava muito perto, né? Casa muito perto E eu era um dos meus melhores amigos até hoje, né? Que é o Murilo Abreu Era da minha sala quando eu era criança, né? Desde pequenininho E eu primo de Bento, né? Ah, legal E aí ele era esse cara mais novo Ainda é mais novo, né? Mas na época fazia mais diferença Sim Eles tinham uma banda chamada The People The People's The People's Era uma... É Minha com o Murilo E outros dois amigos Você queria participar? É, mas ele era muito novo Ele era muito novo É bom Jodiados mais novos Quando a gente é adolescente, né? É, não Às vezes psicologicamente É, não Mas não rolava muito Não rolava muito bullying, não Era tranquilo Mas só que realmente quando... É... A convivência é um pouco mais limitada Quando você não é da mesma sala, né? Você era tipo umas duas séries pra baixo Provavelmente, né? É isso aí Então quando a gente tava na... Sei lá, eu e o Murilo na quarta série E Bento tava na segunda série É um abismo, né? É um abismo Quando você é moleque Muito bom A gente vai levar esse papo Eu tenho alguns recados pra dar, ok? E a gente vai levar esse papo Que é um papo que promete ser longo Porque se a gente for só abordar tudo que o Daniel já fez E eu quero ainda saber das peripécias aí do Bento Mas só se a gente for abordar cada uma das coisas que eu sei que você já fez E que eu fui vendo desde a MTV e tal Muita coisa Então vai longe Então eu já vou dar o meu recado aqui Aliás, alguns recados Que é o seguinte Ah, agora vocês querem saber, não é mesmo? Vocês querem saber qual que é o recado É o seguinte, cara O recado de hoje É que sim, sim A Insider está patrocinando o episódio de hoje Eu falo isso com muito orgulho De boca cheia Tanto é que está cheia Que eu vou tomar água Porque desde a hora que eu pedi, esqueci, cara É rapidinho Sério mesmo Senão eu não vou dar o... Importante É importante E eu preciso estar com a garganta translúcida E a boca cheia Para dizer Que o patrocinador de hoje é Insider Olha que maravilha E elas Vocês já sabem Mas a Insider eles fabricam Através de uma tecnologia exclusiva A Tech T-Shirt Que é justamente essa T-Shirt que eu estou usando aqui A Tech T-Shirt ela é feita Você tem que dar esse pulinho para falar Tech T-Shirt, tá? Tech T-Shirt É, tem que dar esse pulinho, tá bom? A Tech T-Shirt Ela foi desenvolvida então Para trazer alguns benefícios, tá? Primeiro de tudo Ela é quatro vezes mais respirável Que os outros tecidos O que isso quer dizer? Ela é respirável Você transpira Através dela Ela é uma termorreguladora Então, se você está... Se está quente Ela ajuda a termorregular o seu corpo Regular a temperatura do seu corpo Isso já é um grande benefício Porque, por exemplo Você está aí Num corre Suando demais Ela vai ajudar você a transpirar Ela tem uma... Um... Um... Um efeito bactericida Ou seja Mata os bichos Os germes que estão lá no seu suor Na sua camiseta Isso faz com que ela dure mais tempo contigo Ou seja Você não precisa lavar ela todo dia E é uma camiseta que eu boto de manhã Posso fazer ginástica Posso ir trabalhar Posso ensaiar Gravar Vir aqui para o Amplifica Gravar quatro horas Ainda sair num date Você pode Você pode Sair num date Depois você ainda vai estar cheiroso Esse que é o grande benefício Da Tech T-Shirt Aliás Vários Então Outra coisa legal Essa aqui, por exemplo Estava abarrotada na minha mochila Quando eu coloquei Ela simplesmente Tchuf Ela encaixa no corpo Você não precisa passar nem nada Porque ela se Deita sobre o seu corpo De maneira gostosa E esteticamente Lindíssima Tá certo E ela é muito boa Para quem trabalha com humor Por exemplo Como os nossos amigos aqui Não é verdade Ela é Os nossos convidados Eu vou ler só um pedacinho Eu vou ler só um pedacinho Está acostumado A improvisar E a passar Por situações inusitadas Aliás Muitas vezes A fonte de inspiração De um texto de humor São situações inusitadas Estou errado Ou estou certo Tá certo Não é verdade Ou uma maneira inusitada De ver uma situação comum Sim Não é verdade Então pronto E pensando nisso Que a Insider Ela trouxe para vocês também Esse delicioso presente Aí sim Presente É isso É isso mesmo Porque vocês Precisam Vocês têm uma vida agitada Como é que foi Por exemplo O seu dia hoje Bento Foi muito corrido Começou como? Começou Dando café da manhã Para as crianças Aí E aí depois Já tinha uma Uma reunião Do outro lado da cidade Presencial Presencial Então peguei aí Uma horinha de carro Fiz a reunião Muito boa Voltei Para dar o almoço Para as crianças Olha aí E continuei trabalhando De casa Muita atividade Depois fui levar A minha mais velha Para assistir Barbie Olha só Só levei ela no cinema Porque as amigas Estavam lá esperando Depois me arrumei Para vir para cá Poderia ter feito tudo De uma vez só Com uma camisa só Olha só Mas agora você já tem A camiseta Deixa eu ver A sua camiseta Poxa Sim Você colocou Camiseta nova Então Você não está fedido Eu estou aqui do lado E não está fedido não Não está ótimo Ó Acertaram até meu número É? Essa é G? Essa é GG Você gosta? Está bem soltinho Ah então E essa daí é geladinha Ela é gostosinha Está sempre fresquinha Sério mesmo O que eu estou falando Ela tem uma sensação Assim de estar fresquinha Agora mesmo Eu estou suando um pouco Mesmo É mesmo? É não sei porque Está quente o estúdio Hoje está quente Tem as luzes Vou até tirar A blusa A blusa O blusão É Pronto A gente não fica fedido com ela Daniel Quero ver a sua também A minha Ah sim Eu gosto sempre de Bisbilhotar o presente dos convidados Para ver se é mais bonito Ou se não modelo Eu adorei Eu adorei Você gostou mesmo? Adorei É igual Ah Fiquei feliz Porque Você estava com medo Não Sendo preto Mais fácil De eu usar mais vezes Sim É verdade Bom É isso aí Eu trouxe uma para você Ah Para sério? Ela é do nosso grupo musical aqui Uau Tropical Nada Aí Aliás nós vamos falar muito Tanto dessas duas palavras Que são muito interessantes Já dá para abordar muita coisa Tropical e Nada Duas palavras que eu gosto bastante Eu já vou voltar rapidinho Essa aqui A camiseta que eu ganhei A gente está num troca-troca É isso aí Eu estou no meio de um troca-troca E o diretor me apressando Quão broxante pode ser Eu não estou te apressando Não, então está bom Então é o seguinte Tem mais uma qualidade Dessa camiseta que vocês acabaram de ganhar Ela não desbota Está certo? Ela não desbota Pode passar Lavar muitas vezes Sem medo Que ela não vai Desbotar Vocês não vão precisar fazer ela Virar pijama E como eu disse Ela é perrengue free Perrengue free Quer dizer que vocês podem passar Maior perrengue E ela aguenta o perrengue Sem amassar Sem desbotar E sem feder Maravilha E você aí em casa Que está doidinho Para ter uma Uma tech t-shirt também Aqui está o QR Code Onde você vai Usufruir De um cupom de desconto De simplesmente 12% 12% Na compra Você vai lá no site Vai no site da Insider Faz a sua compra Ao final Tem uma área Para inserir o cupom Você vai escrever Com caixa alta Amplifica 12 Eu estou sentindo ele aqui O QR Code Um pouquinho mais para dentro Aqui assim Um pouquinho mais Aqui assim Sobe um pouquinho agora Opa Isso aí Olha só Está vendo que robusto Esse desconto Eu posso sentir Como é robusto Esse desconto De 12% Escreve lá Amplifica 12 Tudo junto E você vai ter 12% Na sua compra Lá no site Da Insider Beleza? É meus amigos Eu acho que eu falei Todos os recados Não foi? Faltou só o emblema Né cara? Não mas calma Ele não apareceu aqui ainda Não mas já tem Já tem Já tem Então eu vou fazer Uma mágica Fazer uma mágica Você quer fazer a mágica? É uma mágica Complicadíssima Tá bom Faz a mágica então Abracadabra Opa Maravilha Vocês se inspiraram Uau Quais reis do photoshop Vocês estão bonitos Fizeram rápido Você viu Sabe o que é isso? Não Esse é o emblema Do episódio 153 Do qual você é convidado Incrível Olha só E as pessoas que estão aí em casa Eles podem resgatar esse emblema Por 24 horas A parada é a seguinte Eles colecionam os emblemas Dos episódios do Amplifica Tá certo? Depois de 24 horas A gente tira esse emblema Se você quiser resgatar o emblema É lá na Plataforma NV99.com.br Barra Resgatar Tá certo? Coloca o código Tropical Nada Aí você vai colocar o código Tropical Nada E aí sim Você resgata Esse belíssimo emblema Digo que é um dos meus Belíssimo Favoritos Olha só Porque é tipo Big Mac Não Estou fazendo a propaganda De graça Mas Ele vem com dois hambúrgueres Esse é um emblema recheado Bem recheado Maravilha Dados todos os recados E sem mais delongas É isso aí Mais uma vez Sejam muito bem-vindos Obrigado, Rafa Valeu Bom, é isso mesmo, cara Sejam muito, muito bem-vindos E vamos lá Vocês estavam dizendo que vocês Estavam lá em Vitória Você já queria participar Da banda Do seu primo É um sonho antigo É um sonho antigo Uma criança Um bebê É E De que estilo era a banda People's? Ah, era um rock A gente era muito pequeno Era autoral? A gente tinha 10 anos de idade A gente fazia Nossa, 10 anos É A gente não sabia tocar nada direito A gente Mas a gente fazia mais letras Tava malucas e tal A gente gostava muito de Beatles Por isso esse nome The People's Era uma alusão Um plural inventado The People's Abrasileirado Mas era isso E aí O que a gente viu Eu e o Murilo Não lembro se você Tava nessa onda A gente viu Curtindo a vida doidado Na sessão da tarde E tem aquela parte Que ele canta Twist and Shout E aí A gente ficou muito Muito Impactado Aquele filme Puta, aquele filme Muda a vida da gente Muda, mudou E aí A gente ficou muito obcecado Com o filme Com essa música Especificamente E o cara Ferris Ele é todo fodão A gente achava ele incrível Queria ser igual a ele Parecia de ser um ótimo emprego Ser aquele cara E aí Minha mãe Percebeu um dia Que a gente ficava falando Muito dessa música E ela falou Não, mas essa música É dos Beatles Eu tenho esses discos Aqui em casa Aí eu falei O que? Abriu um portal É, abriu um portal Porque até aquele momento Como a gente tinha 10 anos A gente só via música infantil E aí foi meio Primeira música de adulto Que a gente se interessou E aí Ela mostrou Não, esses aqui são os discos E tal Ela mostrou mais ou menos Como Botava ali Eu tinha os meus disquinhos Eu sabia mais ou menos Como Mas eu não sabia Que aquelas faixas No disco Eram as músicas Eu só sabia botar No começo Então Eu tinha que ouvir As outras músicas Que tinham antes E ficar esperando Chegar a música Que eu queria E aí comecei a ouvir As outras músicas Mas as outras músicas Também são legais E aí comecei a ouvir E aí comecei a ouvir Até o final Aí comecei a virar o lado E botar o outro lado E comecei a pegar os outros E aí vi que tinha os Jimi Hendrix lá também Olha só Que legal E aí começou A se abrir Esse mundo novo Então esse era Vamos dizer O background musical De seus pais Tinha Jimi Hendrix Da minha mãe É Da sua mãe É Que legal Muito bom Sobre fazer uma banda Então tem raidade Tem o lance De você viver O sonho De ser de uma banda Que é Muito bom Vamos juntar E fazer uma banda E essa busca Por ser um fairy Essa busca por E contra A sociedade Contra A hora de ir pra escola Que existe Um romantismo Claro Ter uma banda Não é bem isso Mas quando a gente É moleque Um pouco é Seduz por isso Às vezes Nossos ídolos Você acha Que são todos fairies Não Mas você falou muito bem A gente queria Era ter uma banda Não a ponto De ensaiar E de ralar por isso A gente só queria A zoeira De ter a banda Acho que vocês Nem faziam ideia De qual o sacrifício De fato Que envolveria Mas que bom É altamente educativo Você pegar Para o criançado Seja uma banda Está aqui E aí Mas vocês tinham instrumentos Ou vocês dublavam Como é que era A gente no começo Só dublava A gente fingia Que a gente estava tocando Mas era o momento De começar a ter os instrumentos E aí O Murilo O pai dele Afonso Abreu É um contrabaixista Bem conhecido Principalmente lá Em Espírito Santo E ele tinha instrumentos Em casa Ele tinha uma guitarra Teu tio então Tio Afonso Tio Afonso Eu lembro que ele tinha Uma guitarra Uma guitarra branca Tu lembra dessa guitarra Sem corda Permanentemente sem corda E eles A prova de crianças É E Afonso Sempre falava Não vou botar E o Murilo sempre falava Não meu pai disse Que vai botar corda na guitarra Vai botar corda E a gente E aí E as cordas Ele botou Ele nunca botava Não ele vai botar Ele vai botar E a gente tinha Só a guitarra sem corda E eu Eu queria ser baterista A princípio Nessa época E aí Eu ganhei uma bateria Primeiro eu comecei A fazer aula de bateria Numa escola Vila Lobos Que tinha lá em Vitória E eu odiava Odiava as aulas Eu não aprendia a tocar nada E aí depois me trocaram Para um outro professor Um maluco lá De Vitória Um argentino E ele começou a me ensinar Realmente comecei a entender O que que Como que tocava E comecei a tocar Meio assim Tosquinho assim Bateria Que legal cara Que bom Vocês sabem que o Mingau O guitarrista do Traje Igor Teve aqui semana passada O que Não foi o Mingau né Não O Klein O guitarrista do Traje O Mingau é baixista Desculpa Você pode cortar esse pedaço Não Não Por favor Depois que tiver subido Você dá uma cortida Por que você tá nessa De cortar pedacinho de live Depois que sobe Ah Para com isso Enfim Eu já falei Quando você faz isso É pior que aí E vira Entendeu Entendi Então tá Então tá Então corta esse pedaço Maravilha Não O Marcos Klein Que teve aqui Ele começou Com uma banda Cover de Kiss Que eram uns instrumentos De macenaria Também sem corda Mas eles tipo Faziam vários programas De TV E apresentações Como o Kiss Cover Porque se maquiavam E tal Então quer dizer E eles E como tinha Programa de TV E evento Para fazer Antes ainda de tocar O cara já teve Essa experiência De ser de uma banda Aham Que trabalha Aham Né E era uma Só não toca Mas trabalha Exato E eles foram Inclusive no Vandeco Pipoca Que foi Depois o Bozo Não sei Que era um palhaço De ter um programa de TV É onde ele Os forçou A lavar o rosto E mostrar o Kiss Sem máscara Numa época Que o Kiss Não tirava máscara Nem E aí eu acho legal Essa coisa Das bandas De criança Porque É educativo Super educativo Né Eu acho que tinha que Ter mais essa coisa Tipo Vamos pegar a escola E vamos formar bandas Vai Vocês vão ser O que? Mesmo que seja Para dublar Entendeu? E fazer um concurso E tal Porque essa coisa O teatro solta Né? Mas assim O teatro Até para você chegar No teatro Às vezes tem Exercícios Que são até mais Fáceis De propor Como por exemplo Pega um negócio E imita O seu artista favorito Você já vai trazer Benefícios Vamos dizer Na coisa da expressão Corporal Muito antes De falar Vamos fazer Sei lá Não Aí também Fala 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 A música tem Muitos Muitas nuances Assim De educação De aprendizado Por exemplo Para você ter uma banda Até a pessoa entender Que você tem que ouvir o outro É isso que eu ia falar Para tocar Verdade E criar uma coisa Em conjunto Quando A criança descobre isso Quando descobre que A medida que ela toca Na baqueta Vai ser o andamento Da música São várias chaves Que viram Então Essa coisa da interação De você ter A participação do outro Poder ouvir o outro E poder se expressar também Isso Cara Isso é importante Porque a princípio As pessoas acham Quem não é Não toca Ou criança Que As músicas Que você ouve Os caras sentaram lá E saíram tocando Só na vibe Que ninguém arranjou Aquilo Ninguém pensou Ninguém ensaiou Ninguém ralou Para aquilo sair legal Daquele jeito E quando você começa A tocar com outras pessoas Você vai vendo Caramba O buraco é bem mais embaixo Do que Sim E quando você grava E ouve É isso Nossa É isso mesmo Pô Eu queria Tem referências aqui De De Gravações legais A voz Então você grava Você fala Mas isso não Minha voz é assim Não é possível É verdade Mas eu mudei Para o apartamento Depois dessa época Da bateria Eu mudei para o apartamento Fui para o Rio E aí tive que largar A bateria para trás E aí tinha lá O violão da minha mãe E aí minha mãe Tocava violão E me ensinou A tocar na flauta O finalzinho De You've Got to Hide Your Love Away Dos Beatles Que é o finalzinho de flauta E ela tocava no violão Ah que legal E eu tinha muita dificuldade Que eu conseguia tocar sozinho Mas quando eu ia tocar E aí ela falou Tocar junto É outra coisa É isso Eu não sabia ouvir Eu sabia Tocar a música Mecanicamente Mas eu não sabia Entrar realmente na música Sim É verdade A música tem um mapa Que todo mundo tem que estar junto Uma espécie de tecido De papel milimetrado Isso aí Com as divisõezinhas Que tem que estar todo mundo De acordo No mesmo tecido Senão vai ficar Uma coisa Mas atuando também Tem muito ator Que ele sabe O que ele vai fazer E sabe as falas dele E sabe como ele vai dar as falas dele Mas ele não escuta O outro Atu É mesmo Aí é complicado Tem muito isso E ajuda Ajuda muito você Quando você escuta o outro Inclusive Decorar o mínimo do mínimo Até decorar Porque normalmente Num diálogo As deixas Para você O outro Ele te lembra Do que você tem que falar Isso vai para a vida também A pessoa que conversa com você Não te ouve Ela só quer Com certeza Ela só quer ouvir a própria voz Verdade Gente que fala Já falei muito de mim Agora fala de mim um pouquinho É foda Agora o que você pegou De tudo que eu falei Verdade Cara Eu estou sendo adotrinado A ferro e fogo aqui Porque quando eu começo A interromper muito O convidado Já Tem um olho Tem um ponto batendo aí Não Mas a conversa é feita De interrupções Tem que interromper mesmo É Não é verdade Não Mas isso é porque também Essa coisa do Porque a arte é um caminho Agora o Zé Celso O Zé Celso que morreu Não foi? Zé Celso morreu E eu vi um vídeo dele falando Que agora Quando o pessoal morre Começa a popocar E a gente acaba valorizando Tardiamente Mais O que devia estar valorizando Mas enfim Ele fala Do Quão maravilhoso É o caminho da arte É difícil E tudo mais É que ele não tocaria por nada Pelo aprendizado Porque é uma opção mesmo De vida De se entregar para a vida De uma maneira E eu acredito nisso Então a arte vai ensinando Por exemplo Essa coisa De que você tem que ouvir o outro São muitos Muitos aprendizados Verdade Muitas homenagens bonitas O Zé Celso Marcou a vida Marcou a vida De muita gente Muita gente Muita gente Que faz hoje Um trabalho Muito relevante Muita gente Tem ele como mestre Pois é Eu tive a sorte de ver Ao vir Eu fui no teatro Oficina uma vez Minha mãe me levou É? É Não sou um grande Conhecedor da obra dele Mas eu sei da magnitude De tudo que ele Que ele criou Sim Não Com certeza Você ainda atua Daniel? Sim E você chegou A fazer uma formação Para o teatro Como foi? Não As coisas foram acontecendo Meio Por acaso Eu tinha uma Uma revista Um zine Lá em Vitória Lá na UFIS Que era Que chamava Quase A galera Eu não Mas o resto Da galera Começou Quando a gente Fazendo os primeiros Cursos Universitários A galera Começou a fazer Um foi fazer cinema O outro foi trabalhar Na TV Local E começaram a ter Equipamento E conhecimento Para operar Uma edição Uma câmera E eles começaram E naquela época O Youtube Estava começando A borbulhar Eles começaram A botar uma pilha Em vez de a gente Fazer quadrinho Fazer vídeo Lá em Vitória Também Tinha Tem né O Vitória Cine Vídeo Agora tem outro nome Mas chamava Vitória Cine Vídeo Que é o Festival de Cinema de Vitória E era muito Isso também é muito importante De coisas locais Porque era muito possível Mandar um curta E ele ser exibido No Vitória Cine Vídeo Não é Porque a gente não queria Mandar um vídeo Para a Cannes Ou para a Veneza A gente queria mandar Para o Vitória Cine Vídeo Porque estava ali E era possível Que legal Sempre foi uma grande referência De festival Sempre foi É dessa época O Cachaça Os Caçadores É É dessa época Exatamente Foi para o Vitória Cine Vídeo Cachaça Foi o Surprise Surprise Passou no Que é o clipe Que a gente Ah é O clipe Ganhou o prêmio Ganhou o prêmio De melhor clipe Ah tinha um prêmio Também Eu acho que essa categoria Categoria melhor videoclipe Ela acabou Depois de um tempo Mas nessa época Tinha ainda Pô que legal E aí a gente se motivou A começar a fazer os vídeos E tal A MTV ficou sabendo A nossa existência E aí enfim Uma coisa levou a outra Eu acabei na MTV E da MTV Fui absorvido Pelo mercado Para fazer filme TV E blá blá E me vi Atuando Sem estar Preparado para isso Na real Tive que Eu acho que Qual foi a primeira Assim Experiência Atuando Em ficção A primeira vez Com uma câmera Apontada para a minha cara E falando para a câmera Foi com o Surprise Surprise Foi com esse clipe Da minha antiga banda O Ócio Que o Bento fez Mas em ficção Foi no Overdose Que é uma série da MTV Que realmente Eu tinha um Um papel Eu tinha um texto Que não era meu Que era do Arnaldo Branco Mas a gente antes disso Fazia os vídeos da Quase Aquelas esquetes De humor e tal Legal E aí é isso Então olha só Você Vou chegar Porque você estava Criança Queria tocar batera Mudou Deixou a batera Aprendeu a flauta Daí você já está Fazendo vídeo Não Nunca aprendi a tocar flauta Eu aprendi uma música Que é a única Que eu sei até hoje Tem um momento Tem um momento Mas eu ainda lembro Na sua mãe Que você tocasse Final Da música dos Beatles E tal E aí Eu queria entender Até desse momento Da flauta Onde você Ainda gosta de música Já não tem a batera E foi Criar A arte Audiovisual Só que tem uma paixão Na música Sim Então eu quero só Contextualizar isso Porque eu quero chegar No tropical nada Ah tá Entendeu? Não Entendendo essa complexidade É Então aí eu tive que largar a bateria Porque agora eu morava Num apartamento Antes eu morava numa casa Em Vitória Agora eu tava num apartamento No Rio Então não tinha como ter bateria Aí tinha o violão Da minha mãe lá E aí eu comecei A minha mãe me ensinou Uma música ou outra E eu comecei a A mexer no violão Porque a bateria Era legal Porque eu Eu queria a sensação De estar numa banda E estar participando Mas ficar lá atrás Era confortável Eu achava bom Ok Eu gosto E Você curte bateria? Curto Você toca? Eu sou baterista Ah tá Produção Não porque Eu fui convidado Como produtor Do disco aqui Mas eu sou Eu gravei as baterias Ele acumula funções Explorado E da banda Você É igual Quem é baterista Ou o Butvig É baterista e batera também Baterista e batera? Ele é baterista e produtor Isso O Beto Você é mais produtor De audiovisual Como que caiu Essa de você também Ser produtor de áudio Você já No meio disso Já era Vamos dizer Encarregado de áudio E o produtor musical Eu sempre fui músico Comecei a minha Minha carreira profissional Como músico Ah tá Murilo Que foi citado aqui Pelo Dani Meu primo A gente tinha um trio De jazz Tocava na noite Então quando eu saí Da casa dos meus pais Eu tinha uns 18 anos A gente já tocava Direto assim Na noite Você seguiu sério E aí eu fui Fui pela trilha da música Pelo caminho da música Durante muitos anos Depois vieram as bandas Minha banda Que eu fiquei mais tempo A gente gravou 3 discos Foi o Solana Que o Dani citou também Uma banda muito legal Um projeto que eu tenho muito orgulho Que a gente A gente criou essa casa A Casa Alta Era uma espécie de república Musical, artística Que legal Lá em Vitória E a gente fez Fez uma história muito legal Assim Muita gente Participou dessa Dessa história na Casa Alta E uma dessas bandas Era o Ócio Além do Solana Mas Vários outros projetos Zé Maria Teve Fez uma residência lá também Lucy Pé do Lixo Tocou lá Simios ensaiou lá Sol na Garganta do Futuro Sol na Garganta Do Fabrício Então era um lugar de ensaio Era um lugar de ensaio E de De encontro De viagem Viagem Artística E a galera se juntava lá Pra Pra trocar ideia Criar coisa Dessa turma toda De músicos Tem alguém que ainda Tá por aí Foi lá que eu conheci Minha esposa Dani Moraes Hoje a gente tem Três filhos Tamo junto Você tava contando Que você Temer forte Dedicado como pai também No seu schedule diário Isso aí Isso aí E a Dani Ela é A música Uma figura Incrível De talento Ela fez os backing vocals Do disco também A gente convidou Ela e a Manu Minha filha mais velha Inclusive o Dani pediu Pra Manu cantar Uma das músicas com ele A última música do disco Esqueci o nome É o nome da música Mas Muitos amigos Assim A gente Criou uma Uma comunidade Vamos dizer assim Nessa época Que A gente permanece junto Muita gente permanece junto Hoje por exemplo A Dani tá tocando Com o Gustavo Macaco E com a Fernanda Abreu Lá em Domingos Martins E essa A Fernanda já foi Lá na Casalto também Então a gente tem Muita história Muita história mesmo E aí Mas então ainda orbitam Por Vitória Ou mais em São Paulo Por coincidência Eles estão tocando Hoje lá em Domingos Martins Que é no Espírito Santo Mas O Gustavo mora em Lumiar No Rio E nós moramos aqui Em São Paulo Você veio com o Dani Na mesma época? Não O Dani Foi um pioneiro Capixado Aqui em São Paulo Quando você falou Que nos chamaram Eram quem? Quando você falou Ah é a MTV Nos chamou Ah tá Não Porque tem esse grupo Que é a Quase Mas a gente A gente entrou na MTV Todo mundo Mas não ao mesmo tempo Na verdade Eles chamaram primeiro Juliano Juliano Henrico Pra ser VJ do Acesso Mas peraí Era uma banda? Não Era o nosso grupo Que era a revista E depois virou esse grupo De comédia audiovisual A Quase E aí chamaram o Juliano E Pra apresentar o Acesso E eu lembro que a gente Ficou muito chocado Parecia uma coisa muito Estranha E errada E distante Distante Como assim Vou apresentar o Acesso Você? E aí depois Me chamaram Pra fazer o A princípio Pra fazer o último ano Do Furo Lá na MTV Só que quando eu fui Fazer reunião lá O Zico Góes Que era o diretor De programação Na época Ele falou Que eles estavam Me chamando Pra fazer o Furo Mas que eles tinham Interesse nas ideias Que eu porventura Viesse a ter Pra desenvolver lá dentro Aí que eu Agora sim Aí eu fiquei Realmente bem animado Ah que legal Foi o que rolou A primeira oportunidade De fazer Um programa autoral Num ambiente Que não era o nosso Que foi o último programa Do mundo Que a gente fez na MTV Puta que legal Quantos anos você tinha? 32 32? 10 anos atrás 10 anos atrás Foi 10 anos atrás? Foi em 2013 Foi então Pro fim Foi no último ano Da MTV 2013 O programa fala Flerta com isso O fim do canal O último programa do mundo É tipo O apocalipse Da MTV Puta foi tão triste Né bicho Foi tão triste E pra cena Cultural brasileira Um rombo É Não foi preenchido Por nada Ficou um vácuo mesmo Graças a Deus A internet Tornou cada vez Mais acessível Para os artistas Colocarem Suas coisas Porém Cada um Na sua bolha E a MTV Conectava As bolhas todas Era amálgama Né De tudo Você ia falar de moda De planeta de ramp E heavy metal E Pô Não tem mais Agora moda É moda Lá na sua bolha Vamos dizer O movimento hip hop Não encontra mais Com heavy metal Lá você podia Tronvar Tá tudo pulverizado Pois é E um país Tão Rico de expressão Cultural Hoje sofre Essa Essa Separação Separação Cara Que deixa Faz parecer Que a cultura No Brasil É um movimento Assim Pequenos movimentos Que não tem força Claro Tem grandes movimentos Com muito mais força O próprio hip hop Sertanejo Mas eu digo Pelo heavy metal Que precisa De fazer parte De algum clube Se não Tá fodido É que nem o teatro Se não Fica aquela coisa Que sempre teme Que vira um clube Exclusivo Só de pessoas Que são muito Aficionadas Por aquilo Quando o legal É você Experiment V criava isso Trazer outras pessoas Aliás Coisas Com o próprio Beavis e Birdhead Que é os dois caras Com camiseta Metálica Mas que todo mundo Assiste Então já Leva o heavy metal Pra fora Da sua própria bolha E aí tem O Hermes e Renato Sim, sim O Irmão do Jorel Veio também Que época? Veio logo na sequência Irmão do Jorel De 2014 Primeira temporada Veio depois da MTV Logo depois Você chegou e falou Puta, preciso criar coisas É, o Irmão do Jorel Já tava sendo germinado Há muito tempo Ele Ele Era um negócio Que caberia na MTV Caberia Caberia Em termos de orçamento Não Mas uma versão Mais simplificada Talvez As vietas Talvez É Mas ele já tava sendo germinado Há muito tempo Aí o Juliano O Juliano Ele tinha Ganhado Um pitching Da Cartoon Network Já há alguns anos Antes da gente ir pra MTV E aí Esse momento Da gente começar A escrever os roteiros Eu lembro de escrever roteiro Quando eu tava na MTV ainda Do Irmão do Jorel E aí A estreia foi em 2014 Então foi meio Anterior Simultâneo Mas ele estreia Depois Entendi Que bom As pessoas Vem as coisas Muitas vezes E acham Que aquilo foi feito Naquele momento Que tá sendo Publicado Não tem noção De quantos Às vezes Rola uma coisa Que tem Anos A tal da inspiração É Por exemplo O Acorda O Acorda Carlo Agora Que eu escrevi Roteiro de uns episódios No Netflix Saiu agora Tem ano Eu nem lembrava O que eu tinha escrito Eu assisti o primeiro episódio Que foi o que eu escrevi Tipo Nossa que incrível Não lembrava de nada É mesmo E é incrível mesmo Recomendo muito Então fala de novo A gente maratonou lá em casa Acorda Carlo Da Netflix Puta Vou assistir então Com certeza Às vezes Tem umas dicas assim De coisas legais E até nacionais Que a gente não sabe Da existência É Falta uma MTV Falta uma MTV Exato Você sabe Que o Amplifica Aqui com toda A sua Humildade A gente Olha ele Ah Ah é animação Que legal É É muito bom Puta Que legal Adoro a animação E eu acho Que a animação Brasileira É muito boa Porque tem que ter Essa abstração Da realidade Que E outra Uma cena dessa De um bicho Na montanha russa Assim assada É muito mais difícil Produzir em filme Sim É Não é A animação Por mais Que tenha a sua complexidade Claro Você pode botar Como no espaço Uma nave Com a outra É a mesma coisa Se você é uma criança Explodir tudo É Engraçado você falar isso Porque realmente O desenho explora Essa fantasia De uma maneira Muito legal mesmo Muito Pô Que legal Bicho Então Acorda Carlo É a dica Pra vocês Aí pessoal Tech T-shirt A camiseta Que não é feita É que se eu vejo Eu lembro Maravilha Tech T-shirt Você pegou Você pegou Cara é bateta Eu já Tá linda Uma síncope Ele Muito Muito bom Bom demais E o coração Onde a música Entra nisso tudo No seu coração Na importância Que você dá Para os projetos A música Era mais uma Maneira de expressar Porque o texto É muito importante A estética Eu vejo Para você Eu fiquei Mais conhecido Pelo audiovisual E depois Com a coisa da música Na cabeça das pessoas Veio depois Mas na verdade É o contrário O Ócio Que é a minha banda antiga Veio antes De fazer qualquer coisa De comédia Eu tocava com o Ócio Fazia show A gente gravou também Disco Dois álbuns E um single Moraram fora É Ficamos na Inglaterra Quase cinco anos Tocando lá Gravamos um dos discos Foi gravado lá Enfim Era dedicado a isso Durante um bom tempo E depois Fui sugado Pelo audiovisual E a coisa da música Ficou Um pouco de lado Assim É Mas assim No último programa Do Mundo Tinha as musiquinhas No Irmão de Orel Eu faço as músicas Um dos personagens Que eu faço É o Carlos Ferino Que é um músico Ele tem as músicas Da banda lá Enfim Canta a música Da abertura e tal Então tinha música Só dentro da música Cômica Assim E aí Na pandemia Essa vontade Primeiro de fazer letra Em português Que eu tava Amadurecendo Já há algum tempo O Ócio O Ócio era em inglês Ah tá E E aí na pandemia Eu tive tempo De ficar Sozinho E testando Essas coisas E sem muito compromisso De acertar Assim E aí Comecei a gostar De fazer música Em português Gostar Bastante Até Mas eu sou um analfabeto Tecnológico completo Então no máximo Eu gravava No celular Eu tocando violão E ouvia Achava horrível E tal Mas quando eu tocava Assim Eu achava bom E aí E aí Foi essa época Que o Bento Eu preciso gravar isso Eu preciso Aí você grava Eu ouvo Fala Por que que gravei Bosta E aí O Bento Foi essa época Que o Bento Tava fazendo O estúdio Na casa dele Um home studio E falou Que ele precisava De uma cobaia De um otário Pra ir lá Gravar alguma coisa E ele me Me ligou Pô você não tem alguma coisa Mas eu putz Tudo que eu precisava Era entender Se eu gostava mesmo Dessas músicas ou não Porque eu não sabia Às vezes eu odiava Às vezes eu amava Enfim Mas eu ficava sempre naquela Só tinha aí O meu próprio ouvido Pra conversar É bom ter um parceiro Com um produtor Pra ajudar Porque realmente Esse crivo Difícil Nosso próprio trabalho Quando é música Será que é só Um ego trip Isso aqui na verdade É só uma doideira E paralelamente a isso O ADEC O Rafael Ramos A gente começou a conversar Sobre lançar alguma coisa Mas tava muito embrionária A coisa na minha mão ali Então foi ótimo também Que a gente gravou Uma pré Na casa do Bento A gente ficou tipo Seis meses Gravando uma pré Não, vamos fazer Uma prézinha aqui Bonitinha assim Pra Chegar na ADEC Já com Um negócio quase valendo É, com uma coisa Que desse pra entender Qual era a ideia das músicas mesmo Não precisasse Você abstrair muito Explicar 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 Não, tem uma guitarra aqui O tom é esse A versão original A gente vai fazer bem mais rápido É Sem precisar botar Um asterisco na parada E aí E aí Foi ótimo A gente gravou Na casa do Bento Depois a gente gravou O disco A Vera Pela ADEC Que foi O disco que foi lançado mesmo Que legal Quando você estava Em Londres Vocês mudaram pra lá Foi nessa época Que você fez mestrado Foi É Foi Fiz em Granwich A gente foi pra lá em 2007 E Eu voltei em 2011 Ah, vocês ficaram bastante Um tempinho Você já E você já Olha que coisa curiosa E você já escrevia Letras em inglês E tal Mas Essa coisa da letra em português É Às vezes Muitas vezes Por causa da vivência A gente está aqui no Brasil Quer falar pra brasileira Então puta que pariu Vamos falar em português Óbvio Mas Demorou Aí Vim quase 20 anos Então É Eu comecei a fazer letra em português Em quanto que a gente gravou A pré Em 2022 Na pandemia 21 2021 É 2021 Porque eu achava que não encaixava Era um Inglês Eu achava melhor Achava Os fonemas Mais adequados Pro tipo de melodia Que eu gostava Que eu fazia E tal Eu realmente tinha um fundo de razão nisso Mas Tentando um pouco mais Depois com português Também dá Também gosto É uma outra coisa Não Tem que entender Eu já Tem outra maneira E porra A maioria dos artistas Até Que fazem música Em inglês Aqui no Brasil Tem um montão de referência Em português No meu caso mesmo Porque meus grandes ídolos A maioria dos meus grandes ídolos São brasileiros Então Tô A gente é Bombardeado disso Quais são as suas referências Assim Como Pra Pra composição Pra essa estética Da parte musical Ah Muita coisa Assim Nem sempre acho que tudo Reflete no que tá ali Né Na hora que a gente Mas Eu falei Beatles Assim Foi a Tipo A minha iniciação musical Assim Né E Foi o que realmente Me atraiu Pra Me fez fazer a transição De ouvir música de criança Pra ouvir música de adulto Assim E até hoje Acho que é a minha banda preferida Mas Até uma heresia Falar que é uma Influência Beatles Que você fala Não, peraí Mas nessa época Do disco Eu tava ouvindo muito Viagra Boys Viagra Boys É atual? É atual Eles são da Suécia Eu acho que o vocalista Ele é americano Tá Mas a banda É A banda é da Suécia Tá É É Mas O da Rê José Também Sim Que legal Você curte Esse romântico É Que podem dizer De brega Isso Pode dizer Ele tem uma parada Que Realmente Ele ficou mais conhecido Com essa coisa Essa pegada brega Ele até deu uma exagerada Nisso Eu acho Ele surfou essa onda legal Assim né Mas tem muita coisa dele Que é Que é muito maneiro Assim Que não é nada brega Ou é mas brega Mas também é maneiro Assim Eu acho que a gente tem Melodias muito boas Assim É E assim Brega né Porque tem uma nostalgia Essa época Vamos dizer O Dario José Foi grande numa época Que existe uma nostalgia E que Brega não tem uma Sei lá Não necessariamente é pejorativo Tem um novo significado Eu acho Como gênero musical O brega já não é tido como Ah que roupa brega Não soa mais tanto assim né O brega já Criou uma força E já tem Muita gente fando Tem mais a ver com uma época Talvez Né Das rádios AM Giliard Sérgio Sampaio Sérgio Sampaio É o parceiro do Raul Seixas Ah foi verdade É verdade É o nosso conterrâneo Sérgio Sampaio Ah é É capixaba Ah que legal Também tava Tava ouvindo Coisas pra além De botar Meu bloco na rua né Tipo E tava Achando bem maneiro Os arranjos Era incrível o trabalho dele Sim tinha umas coisas Provocadoras Pelo menos No Krieg Ah bandolo Krieg A sociedade da Grand Order Cavernista Exatamente Tem muita coisa Provocadora Sim E que outros podem falar Que é brega Mas assim Também tem uma vontade De provocar Aliás Você é um cara provocador Na sua arte Né Eu vejo No humor eu vejo você Provocador Tem aquela coisa meio Uma coisa que eu acho engraçada né De alguns Humoristas Não sei Que ficam sérios Né Por isso Meio cínico E Isso eu acho provocador Porque tem sempre aquela coisa que Até quando Quando a Taverneca Às vezes te chamava Ou chama Pra Pra conversar E você é sério ali Isso aquilo E esse Cínismo Eu acho provocador Porque às vezes tem aquela Que é meio ácido Aham Na música tem isso Ou você na sua música Não É uma coisa mais light Romântica Eu acho que assim Não é um disco de comédia né Não é um disco engraçadinho Vamos dizer assim Não tem piadas ali Mas acho que ele tem Tem a graça assim Ele é ácido Ele Tá É Tem coisas que as pessoas Tem trechos que as pessoas riem Mas Um riso Uma coisa um pouco dramática Ao mesmo tempo assim É Acho que dá pra ver Que o disco As letras do disco E o meu trabalho de humor Vem da mesma pessoa Ah Não é Não é tipo Não tem Não isso eu queria saber Totalmente Legal Legal Mas eu lembro da gente Quando o disco tava Com a mix final Ou quase final A gente mostrando Pela primeira vez Pra uns amigos Músicos né Ah não Dá uma olhada aqui Como é que tá ficando a mix e tal E aí Às vezes até em trechos de letra Que eu achava Super sérios e dramáticos Assim Os caras começavam a gargalhar Eu falei Não calma aí Isso é muito sério Será que não é porque Será que não é porque Os caras te conhecem Não sei Pode ser Provavelmente também Já lê como uma Ué Uma brincadeira ali Mas é Pô cara Tem refrão que é Uau Que sexo ruim É bom demais né Essa música é incrível As letras do Dani Tem essa coisa De falar O que tá no ar aí Mas ninguém fala né Ah legal Isso é muito Muito Isso me chamou Muita atenção Assim no começo O Dani Quando eu chamei ele Pra gente gravar Alguma coisa no estúdio Ele falou Bicho Era tudo que eu queria ouvir Porque Tô com várias músicas aqui Tem dia que Eu acordo Acho que é legal Depois eu ouço de novo Acho uma bosta Não quero saber Vamos dar uma olhada E aí ele trouxe isso Eu falei Porra Tem uma parada muito foda aí Muito foda E aí a gente começou a trabalhar Como ele falou A gente trabalhou sem pressa Assim A gente sabia que ia gravar de verdade Depois Mas no meio da pandemia Tinha isso também Fez um trabalho Com muita calma Assim De fazer As pressas E a poesia sempre me chamou Muita atenção Porque é a primeira vez Que o Dani tava cantando Em português E trazendo esses assuntos Que legal Eu não ouvi ainda Vale a pena Muito legal Mas eu tô bem curioso E quando você O seu processo Você começa Numa melodia Geralmente a parte musical Ou com o texto Não Varia Mas normalmente Eu começo com Algum riff Alguma levada No violão Mas sempre que eu penso Em trechos de letra Ou tópicos Que eu acho interessante Eu anoto Mesmo sem desenvolver Naquele momento E aí depois Eu vou lá buscar Isso aqui Nossa Coube muito bem Nessa melodia aqui Ou tento adaptar A melodia Pra dizer o que eu quero dizer Mas normalmente Mais a letra A serviço da melodia Do que o contrário Sim Uma coisa curiosa Pouca gente deve saber O Tain Tain Tem uma criatividade Incrível Pra fazer texto Pra fazer piada Mas ele não Sai improvisando Essas ideias O cara fica guardando Já saí com ele Pra Na balada A gente lá Aí de repente Alguém fala Alguma coisa engraçada Ele pega um caderninho Você é mais do caderninho Ou do celular É Eu fiz a transição Pro celular Um pouco Mas eu era mais O caderninho Eu não gosto muito De De fazer as coisas É No computador Ou no celular Pela primeira vez Normalmente eu faço Escrevo E depois eu digito Sim Legal A gente fez agora um Recentemente A gente lançou Tá no No insta do Dani Agora a gente colocou lá O faixa a faixa do disco É um jeito legal De conhecer o disco Ah boa Um vídeo É um vídeo Vocês De 15 minutos Faixa a faixa Falando um pouquinho Eu filmei Editei Animei Coloquei umas coisas lá Mas o Dani contando Do processo Música a música Falando sobre composição Sobre tudo Tem uma parte que ele fala Da Na pandemia Você se obrigava A fazer né Dani Uma música por dia Mesmo que não fosse Um épico E aí a gente coloca Na tela Vários Vários Papéis rabiscados Assim com várias ideias E tal Puta que legal Mostra um pouco Do processo criativo É bem legal E tá onde? Tá no Youtube E tá no insta do Dani É Youtube.com Barra Daniel Furlan Vai ter lá Mas tem um Mas tem o Tropical Nada Tem também um canal? Não tem Não tem O disco tá nas Plataformas digitais todas E aí tá no Spotify No canal Tropical Nada É Tropical Nada lá tem Spotify, Disney Sim, sim Todos Mas rede social Eu tenho as minhas O Bento tem as dele Meu Deus me livre Mais rede social Não é Pode imaginar né Tipo Meu projeto mesmo Existe a rede social dele Mas é difícil de se alimentar Porque Não é Tantas coisas Não Hoje eu tava no supermercado Veio uma moça Falar que me viu Me reconheceu Ela não sabia direito quem eu era Nem o que eu fazia Mas ela me reconheceu Ela falou Não, eu tô te reconhecendo Eu te conheço de onde? Eu falei Não sei Eu tô te reconhecendo do Tik Tok Eu não tenho o Tik Tok Inclusive É a única rede social que eu não tenho Eu falei Então tá bom Beleza Ela foi embora Não, ela pediu pra tirar uma foto Eu falei Mas porra Você não sabe quem eu sou Mas acontece É Tá bom É esse mesmo Olha ele aí Olha o disco aí Inclusive não vale nada Bateu 100k aí Legal Humildemente Humildemente No sapatinho É a Vamos dizer A música de trabalho Na verdade foi o primeiro Foi o primeiro videoclipe single Ah sim Isso é legal comentar Porque a gente lançou A primeira música Antes do lançamento do disco Que foi 20 de janeiro Uma semana antes A gente lançou Não Vale Nada Com o clipe E aí esse lance A força de uma canção em português No lançamento Que a gente fez no Estúdio SP É lotado Foi massa o lançamento Todo mundo cantando essa música Tinha dois dias que tinha lançado o disco É verdade Tinha uma semana do single E dois dias do álbum Eu fiquei muito surpreso Caralho Essa galera Memoriza rápido Nem eu sabia as leis do direito Vocês tocaram Ou vocês estavam ouvindo no pé Não Foi o show de lançamento Foi show mesmo É show de lançamento Porra que legal E a palavra nada Que eu vejo que é o título aqui Também tropical nada Vocês falaram que tem uma incidência grande De nada e tal Nada Não Ninguém Nunca É verdade É não Porque Eu Na época Da epopeia De escolher o nome da banda O disco já estava bem adiantado A banda não tinha nome E Todos os nomes Que eu botava na roda Ah o clipe Não vale nada É A galera achava Uma merda Assim A banda E a galera Que trabalhou no disco E por algum motivo Uma hora eu pensei Que deveria ter Tropical no nome Sem motivo nenhum Eu estava numa loja de disco Vi uns Estava vendo uns discos De música brasileira Eu falei Porra tem que ter uma coisa tropical no nome E aí depois eu Me toquei disso aí Que o Bento falou Que nada Era uma palavra Muito repetida Não vale nada Por exemplo Que é Essa música Mas não só essa E aí ficou tropical nada E você Pelo visto Não tem Um comprometimento Com esse visual Você já mudou completamente Mudei Mudou pro lançamento É verdade Na verdade Parece que você está mais magro agora Eu estava um pouco Me alimentando um pouco excessivamente Nessa época Eu tenho a tendência a comer Muito Muito lixo Ok De sorvete Subjetivamente falando Não lixo Não catando lixo na rua Mas De me alimentar muito mal Enfim Mas A época do lançamento Era a época Que a gente estava gravando Essa temporada Do Choque de Cultura Que está indo ao ar Agora E no primeiro episódio O O meu personagem A primeira cena dele É ele pedindo Pra Pra maquiadora Pra ficar igual O Diário de Leto E aí ela fala Você quer ficar com o cabelo Igual ao Diário de Leto Não sei se vai dar Aí ele fala Não, não Eu quero ficar totalmente Igual Aí Ah Então tá E aí Aí eu pintei o cabelo E na época eu estava com a unha rosa Enfim Fiz todo um lance pro Choque Mas eu já estava querendo fazer esse show De cabelo platinado E aí Foi isso É E assim estou até hoje Não É Bem diferente né Porque A gente olha aqui Essa figura Parece um Cara de pau mesmo né Tipo Aqui já é mais um artista Roqueiro Sei lá Cabelo platinado Do punk Não sei Mas Tudo é São Vamos dizer Camadas né Da construção dessa Ficou um visual foda pro Renan Ficou o Renan loiro né É uma imponência Puta que pariu Eu também curti muito Qual Esse visual que ele fez Que ele tá falando Renan é o personagem que eu faço No short cultura Você assistiu? Porra Se eu assisti Ele parece ser conhecedor Ele falou com De tudo cara O ambiente de música Vixe A porra toda Eu assisto Tem um ambiente de música Que é o nosso podcast de música Do choque de cultura Que tem um episódio Que é heavy metal E aí É muito bom O curso de inglês Ah eu acho que eu vi Vocês falam do Angra Banda de curso de inglês É Não lembro de nada É Essa foi a primeira temporada Eu recebi Eu recebi um monte Eu recebi um monte As pessoas cortando um pedacinho E falam Ah os caras falando do Angra Cara E o que eu chorei de rir Eu tava sozinho no carro dirigindo Indo pra sei lá onde Na hora que fala do curso de inglês Que Angra é curso de inglês Eu choro de dar risada sozinho Mas sou eu que falo Eu acho que é você que fala Ou é você ou é o Julinho Não sei Acho que é o Julinho Cara Puta que pariu Porque o Julinho ele tem esse lance De ele acha que ele fala inglês É cara Eu falei Eu sou suspeito pra falar Porque eu consumi tudo Simplesmente Muito bom Eu tava mastigando aqui Fica tranquilo cara Bom demais E que momento vocês estão Fora o Tropical Nada Quais são as várias coisas Que estão acontecendo Na vida de cada um Você já falou do choque de cultura Claro Na nova temporada Olha hoje temos Que isso Que isso Coxinha Você gosta de lixo Aquela coca ali Era a coca que eu tinha mencionado Pra meu próprio consumo Não Eu aceito Com Não tem porque tomar Coca Quer tomar cerveja ou coca Não, não tô bem com a aguinha Tá bem com a aguinha Ótimo Maravilha Essa coxinha deve estar quente Tá Sobre o seu mestrado Tá ok Artes midiáticas Isso E o seu tempo E o seu tempo lá em Londres O quanto isso Você acha que formou A tua cabeça Seu jeito de olhar A arte Sua criação E em que momento Você consolidou Porque realmente Você é um cara Que faz De tudo Assim Em termos de Vender Oferecer A sua Pôr à disposição Sua criatividade Pra Pra projetos Em geral E o músico Nem sempre é esse cara A gente Quando músico A gente quer fazer música A gente vê o universo Todo É música E acabou Muitas vezes Mas eu admiro Essa coisa Da criatividade De roteiristas E tal De pessoas Que estão olhando A arte De maneira Um pouquinho mais Como um todo Como é que foi Esse momento aí E o que é Um curso De artes midiáticas Boa pergunta Eu passei o curso De tempo Tendo a descobrir Mas é um É um Um curso Pra estudar Arte Estudos sociais De uma forma geral Estudos culturais Na verdade Que De forma Bastante teórica Ele até Ele tem um nome Completo dele Era Artes midiáticas Filosofia E prática Mas na real Ele não tinha muita prática Era um Mais Ficava na filosofia Ah legal Na parte teórica Assim Dos estudos culturais Legal E Não Me mudou Bastante Assim Ele não tem Um impacto Material No sentido Que eu não me tornei Professor Não segui na carreira Acadêmica É Então Eu não arrumei Um emprego Diretamente ligado A isso É Mas O que eu produzo Ele foi impactado Porque eu mudei Não tem como Você fazer um mestrado Ainda mais Um mestrado de estudos culturais E você não Não ser impactado Do jeito que você Vê as coisas E pensa Se não for Você está Fazendo errado Provavelmente E aí E consequentemente Muda o que eu faço Se eu mudei Sim Sim Eu acho que Eu vejo consistência Na que você faz E provavelmente O estudo Foi uma das coisas Que deu essa consistência E essa visão Particular Que eu acho que O artista precisa ter O artista precisa ter Um olhar Que é diferente dos outros E com isso Ele inventa coisas Entendeu Mas Se é um mestrado Você já tinha então Feito universidade antes Ou fez no Brasil Eu fiz UFIS Fiz UFIS Assim como o Bento Eu fiz UFIS Lá Federal do Espírito Santo Fiz comunicação Comunicação? É Você também fez comunicação? Não Eu fiz economia Economia? Eu na verdade Fiz três cursos diferentes Na minha vida Economia foi o primeiro Depois eu fui pro direito Nossa Também não me identifiquei E aí terminei com Comunicação social Rádio e TV E aí me encontrei lá E Abri a produtora No fim do curso já E estou até hoje nisso Na época do Surprise Surprise Você estava já Fazendo Rádio e TV Já estava fazendo É 2007 Já estava na Faculdade de Rádio e Televisão Hum Que legal E já tocava Já tocava Já tocava Já tocava Com a formação como batera Você teve professores Autodidata Como foi? Eu Tinha também Esse mesmo interesse Do Dani De ser baterista Desde criança Mas aí meu pai Falou Não Então vai Vai estudar Pra ver se é isso mesmo Que você gosta E tal E aí eu tive Alguns professores Lá em Vitória Mas depois de fazer A aula particular Começar com as primeiras bandas Eu tive uma banda de blues O Legba Com o Chico O Rafa O Murilo Também nossos amigos Assim Meu primo E nossos amigos de infância Mas depois minha formação Como batera mesmo Foi numa Big Band Da escola Antiga escola técnica Hoje IFES E aí o maestro Célio Lá Fiquei sete anos Nessa Big Band E daí O gosto Por arranjos E tudo E aprendi a ler Partitura também E aí era uma banda Com quarenta músicos Vários naipes Trompete Trombone E a cozinha E a cozinha Era uma coisa Muito interessante Assim Onde eu Inclusive o Rodrigo Lariga Que é outro meu Outro amigo meu De infância Foi baixista do Osso Também Ah que legal Tocava nessa Big Band Também Tocava também Um guitarrista Que virou baixista Por causa da Big Band É ele era guitarrista De metal também Tinha uma guitarra preta Uma Anis E aí chegou na Big Band A banda tava Praticamente formada E o maestro falou Tem Tem um baixo Toma aqui E ele virou um puta baixista É mesmo Que legal Maravilhoso Que legal A Big Band ainda existe? Ainda existe É? É premiada O Célio Esse maestro meu Ele Tá à frente dessa orquestra Muitos anos já Dessa Big Band E segue firme e forte Ele é meio missionário Assim todo ano Sim Ele pega uma turma Zerada assim De conhecimento Ninguém sabe quase nada E termina o período Com ele super tocando Então ele Ele formou músicos Que hoje tocam Com grandes artistas No Brasil Oh que legal Cara Qual mesmo o nome Do maestro? Célio Paula Célio Paula Que legal Abraço o Célio Paula Fazendo um excelente trabalho Na formação Isso é importante Né cara A gente Reciclar Criar Novos músicos Né E terem Interesse por ser músico Porque a música Por um tempo Assustou muitas pessoas Tipo É legal Vou tocar aqui Mas nossa Música Não Música 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 Ou até marginalizado Também Por outro lado As pessoas Se afastavam Porque Não tinha reconhecimento Ou os pais Proibiam Tipo Tinha isso Hoje em dia Não tem mais Hoje graças a Deus Tem uma cultura De se iniciar um instrumento de novo Teve um lápis De uns 10, 15 anos Que eu percebo Porque as escolas de música Também deram uma Baixada Mas agora está voltando A coisa de terem Ícones também Na música Que inspiram novos A querer tocar A querer ser artista De maneira geral Isso é bom Cantar Eu acho que o TikTok Está fazendo Muita gente Começar a cantar O que é bom também Bom demais Bom demais E o teu O teu primo Murilo toca ainda? Toca Toca Murilo é baixista Está fazendo o que? Agora ele abriu Um Não pode falar bar Um clube Lá em Vitória? É um clube lá em Vitória Muito interessante Uma casa que Agora está começando Também a receber Artistas ao vivo Muito legal O Murilo é uma grande Referência para mim Ele lançou o disco dele Que é o Lera O Lera Ah é? Até um clipe Acho que foi premiado Aquele clipe dele Nadando Chama Lera E ele tem um projeto O pai dele Que a gente já citou aqui O Afonso Ele tinha uma banda Lá em Vitória Uma banda emblemática Mas com muitos poucos registros Ou quase Ou registro nenhum Que ele chamava Os Mamíferos Uma banda dos anos 70 E que foi muito importante Assim Em Vitória E era uma banda Que prometia Ir para além Que é a obsessão De todo Capixaba Como que você passa Daquelas Das fronteiras Do Espírito Santo Que elas parecem Intransponíveis E muitas vezes Elas são Historicamente A barreira verde Isso historicamente Tem teorias Como que é a barreira verde? Eu estou por fora A barreira verde Para não se chegar A Minas Gerais Proteger as minas De ouro e tudo Então deixaram Aquela Aquela região toda ali Fechada O Espírito Santo ali Fechada Isso Eu não sabia disso Isso Está muito dentro Do imaginário Do Capixaba Que se sente Ilhado Ali E que sair De lá Com alguma coisa De trabalho Parece Artístico Parece quase impossível Como se a gente Tivesse Não sei Na Nova Zelândia E quisesse Ir para Nova York Que coisa E talvez Talvez até Um espírito De dedicação E esforço Muito maior Talvez Eu preciso lutar Muito para conseguir Não sei se você Procede Mas aí tinha os mamíferos Sim, sim E aí tinha os mamíferos Que essa banda Que ela prometia Acabou ficando Só nas fronteiras Do Espírito Santo Eles foram muito importantes Inclusive tem uma história Muito interessante Que eles se pintavam Olha Como o Kiss E como os secos e molhados Então aquela história Que o Ney Mato Grosso Fala que o Kiss Roubou a ideia O Afonso Fala que o Ney Mato Grosso Roubou dele É mesmo É Então seria Ou seja, o Kiss O Kiss já seria A terceira geração Desse roubo Deve ter uns ídios Ali dentro Da nota Falando Os mamíferos Levaram da gente E aí E o Murilo Tudo isso para dizer Que um dos projetos Do Murilo É o Aurora Gordon Que é uma banda Que ele montou Para reviver as músicas Dos mamíferos Para realmente gravar Com qualidade Que era do pai dele Que era do pai dele Que tudo que tem Dos mamíferos de registro São umas gravações De shows Umas paradas assim Tecnologicamente Que não fazem jus As músicas E aí ele juntou Uma galera para gravar E faz uns shows também É bem maneiro Show de bola Agora curioso Que o nosso rei É de lá né Exatamente Sérgio Sampaio De Cachoeiro Roberto Carlos E o Tim Maia É de lá não 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 Ele se encontra Eu sei que eles foram Muito amigos né Roberto Casar Era no Rio É lá em Vitória Vitória e Adjacência Ali tem muita banda De hardcore Tem o Dead Fish Moqueca de Rato O Dead Fish Foi o primeiro A quebrar Esse estigma Eu lembro que uma vez Eu ouvi um ao vivo Do Dead Fish Gravado em Santos Dava para você ouvir Na gravação A galera cantando junto Para caralho Todas as músicas Eu assim Moleque Para mim Isso era a coisa mais Impulsiva Como que esses caras Foram para Santos E a galera conhece lá As músicas deles Os caras cantam Para mim era um fenômeno E é um fenômeno Rodrigo Lima Que também participou Do disco do Tropical Ele canta uma música Ele conta brilhantemente Sobre esse momento Que o hardcore No Espírito Santo Ele era tão Fechado Assim Eram poucas pessoas Mas com tanta energia Que isso reverberou E reverbera até hoje O Dead Fish Está na Europa agora Rodando E fazendo show E continua o Dead Fish Igualmente jovem A gente foi no show No Circo Vador Agora há pouco No show do Dead Fish O Dead Fish É um queca de rato Inclusive A gente chegou O queca de rato também É de lá? Também É de Vila Velha Aqui do lado Exatamente E é incrível A mesma coisa que eu ouvi Décadas atrás Na gravação deles Em Santos Eu ouvi agora No Circo Vador Da galera toda Cantando Agora pra mim É mais normal Que eu já sei Que todo mundo No Brasil inteiro Conhece as músicas deles Mas continua No talo Incrível O Dead Fish Essa explosão Foi antes da sua vinda Pra São Paulo? Foi O Dead Fish É a galera que já fazia sucesso E a gente estava ali Entendendo ainda O que a gente ia fazer Ah, legal Pô, show de bola Cara, você quer Queria tocar alguma coisa Contigo Alguma coisa Ou até fazer Uma coisa maluca Tipo, pra entender O teu processo Não, eu posso mostrar Rapidinho assim Porque assim Realmente aqui fazer Não, vou dar uma palinha aqui Não é muito meia onda Mas eu posso mostrar Mais ou menos As pessoas estão perguntando Muito como tocam as músicas Pronto Perfeito Aí você ensina Ó Posso ensinar Rapidamente Maravilha Por quê? Tá em mim Tá Eu tenho um cabra de tal Ah, tá Eu acho que as pessoas Ah, esse aqui é o cabra dele Muito é a sua mente E o seu talento Elas não duvidam Do que vem Mas quando a gente fala De música A gente Tem seus Sei lá Seus formatos específicos E torna-se mais Como fala isso? Ah, esqueci Mostra Então Essa Música não vale nada É a que as pessoas Mais pedem Pra perguntar Como é que toca E tal E falando um pouco Do processo Ela começou Ela é em ré bemol Ela começou Ela só tinha a levadinha dela Que eu ficava tocando aqui É tão vazio Que eu vou mento P Ficava tocando ela assim Entendi o que eu te dizer Mas eu Não fui embora Pra casa E aí tinha esse riff aqui Que eu nunca consegui usar Pra nada E era muito bluesão Assim também Eu achava que não Não tinha muito a ver Com as letras em português E tal Mas aí quando eu tocava Em vez de tocar Em mi menor Quando eu tocava ele aqui No ré bemol Aí eu falei Pô, aqui fica Só trocando o tom Já meio que ficou outra coisa Não tinha mais aquele ar De bluesão mais Aqui Que as cordas soltas dão Sim E aí Aí eu comecei A tentar cantar Por cima dele É tão vazio Que eu aumento P Aí eu falei Caralho Pode crer Aí Que legal Tirou um pouco Daquele lugar Do cancioneiro Que eu não gosto muito Também não queria É tão vazio Que eu aumento P Que é legal também Mas enfim Não queria ficar Cantando em cima Aí o riffzinho E aí quando a gente Chamou o Zé Que é o tecladista Do disco Quando ele toca Isso aqui Aí fica bom Isso é bom Quando tem um músico Bom É É uma cara É uma característica O Dani Desde o começo Das prés Tem muitos riffs O Dani faz vários riffs Ele cria vários riffs Para as músicas Mas a ideia Principal era Vamos tirar isso Da guitarra Para não ficar tão óbvio Aquela banda de rock Que sempre tem um riff De guitarra Sim E aí a gente ficava lá Catando milho Fazendo Na programação Na pré E aí quando o Zé chegou A gente Inclusive foi gravar Os teclados lá No estúdio Navegantes Do Zé Negro Que é sensacional Tem um parque de diversões De teclados Vintages e tudo Todo tipo de teclado Isso é muito foda É mesmo Muito foda E aí Os riffs Que já são legais Ficaram Numa proporção Muito foda E a banda anterior O Ossio Era muito guitarruda Era muito de riffzão Maneiro também E como era uma outra banda Agora Eu falei Não pô Podia jogar esses riffs Para o piano elétrico Ou mesmo para o piano Mesmo de armário E ver como eles somam E eu tinha um teclado em casa A mesma tecladinha Que eu usava No último programa do mundo Eu não toco piano Mas eu conseguia Tocar os riffs ali Para entender Se rolava Me parecia que Me parecia que rolaria E aquela coisa E o Zé Como ele toca pra caralho Na hora que põe na mão dele Eu ouvi ele tocando Os riffs que eu tinha feito Nossa Mas parece até que é bom Que nem no Get Back Quando eles chamam Billy Preston Billy Preston Exatamente Nossa É a parte O quinto beat Tipo Muito foda É uma onda parecida A sensação A sensação foi essa Meu irmão E o Zé Não E o Zé ele é foda Ele Antes da gente gravar o disco Eu e o Bento A gente tava ensaiando Num estúdio aqui em São Paulo O Zé Antes da gravação Ele foi em um ensaio Sem instrumento Ele ficou olhando A gente É mesmo? Aí ele porra Que legal Só sacando Só sacando Que legal Depois ele foi pro estúdio gravar direto Foi isso mesmo Eu lembro da primeira vez Que a gente tocou em trio A música Que a gente tava há meses Só na programação Ouvindo e tal A gente tocou de verdade A primeira vez Porra Tão foda O Zé Zé Ruivo Ele Ele tocou com o Odair José Coincidentemente Duas curiosidades Ele tocou com o Odair José Fez turnê com o Odair Mas é um tecladista muito genial Fez turnê com a Cell Com vários artistas O Zé já tocou E a curiosidade é que ele é O arranjador Compositor também Das músicas de Do Irmão de Orel Do Irmão de Orel Acorda a Carla também Então vocês já se conheceram? Eu conheci ele no Irmão de Orel Ah, tá Porque eu fazendo as músicas do Irmão de Orel Muitas vezes ele produzia Às vezes ele fazia música E eu botava vocal e letra Então já tinha uma parceria ali Então foi natural É Não, e aí ele tinha se mudado pra Lisboa E Eu nem me ocorreria chamar ele assim, né Porque ele tava longe E um dia Quando a gente tava já Prestes a marcar a data de gravação Eu fui gravar o Irmão de Orel Já durante a pandemia, né Eu tava sozinho no estúdio Com a galera Vendo a galera toda no monitor assim Inclusive ele E ele comentou durante a gravação assim Ah, eu tô indo pro Brasil em dezembro Eu falei Ah Vem cá E foi um dos únicos assim O Bento e o Zé, né Que na época que eu mostrava Pro Bento até Foi diferente porque eu toquei a Vera Na frente do Bento Levei o violão pra casa dele E mostrei as músicas Ele ajudou a... É, mas quando ele queria ver qual era das músicas Eu cheguei lá na casa dele com o violão Toquei, né Que é outra coisa Pro Zé eu mostrei As minhas gravações no seu lado Tocando violão Que horrorosa assim E todo mundo que eu mostrava Parava de me responder O Zé foi o único cara E o Zé é foda E ele respondeu assim Porra, as músicas são muito legais Cara, vamos gravar assim Eu falei Caralho, porra, maneiro Que bom, cara Amigos Amigos é pra isso O Zé é muito gente boa Ele é gente boa Tipo É E sacou Não é todo mundo que ouve Vamos dizer A versão crua da música, né E saca e fala Ah, tá Eu sei onde isso pode chegar Exatamente Consegue cavar ali E ver que O cara fala Nossa, o cara Isso é pra dar um negócio Do violão cru O cara dá louco Ele ajudou a transformar muito Mas dando um serviço aqui do disco Importante falar que depois que a gente Ficou Trabalhando nessa pré-produção tantos meses E aí o Rafa, né Da DEC, falou Não, bicho Bora gravar E aí quando a gente deu o start A gente juntou um time Muito de responsa Assim, né Então O primeiro nome que ocorreu Foi a gente chamar o Marcel Dadalto Pra coproduzir o disco com a gente Que aí sim É um produtor já muito experiente, né Essa é a minha primeira produção musical Assinada Mas o Marcel já fez muitos trabalhos A gente chamou DJ, olha isso aqui Apelido dele, DJ Dá uma olhada Vê se você consegue somar alguma coisa aqui Ele pirou Falou, bicho Com certeza Vambora fazer E aí Fomos pro Funk Pirata Que é o estúdio do Bruno Zanetti A gente fez Uma gravação incrível Lá em Vitória Lá em Vitória Fradinhos Fradinhos Perto da Casa Alta Ah, outra pessoa de Vitória também Que conseguiu popular esse muro da fronteira O Silva, né Que grava lá no Funk Pirata também Também Silva é um artista muito interessante Que ele consegue Ele consegue trabalhar com a brasilidade De um jeito muito legal Muito popular Expande muito O Silva é um grande artista Que a gente admira muito E ele grava também no Funk Pirata Continuando falando do disco O Xande Barcelos fez a parte técnica da gravação Ele foi o técnico de gravação Ébinho Pinheiro Aí, por exemplo Você é técnico de gravação Ele é pra sua casa? Não A gente terminou a pré Porque você fez uma parte Só a pré foi na sua casa? Exatamente Ah, tá Quando a gente Até a gente mostrou pro Rafa Da DEC Ele achou tão legal Ele falou Bicho, grava tudo aí A gente falou Não, beleza Tá legal Só que vai ficar muito mais legal A gente pode realmente Ir pro estúdio grande Fazer Com uma estrutura legal Com guitarras Amplificadores legais Tudo A gente tinha feito o simulado E aí O Xande não O Xande lá no Funk Pirata Nesse estúdio Que a gente foi fazer o disco Na Vera E lá a gente convidou Algumas pessoas pra cantarem também Né, Dani? É A Dani, a Manu O Murilo cantou também um pouquinho O Rodrigão Da Difiche Gravou já na volta também Mas falando um pouco mais Da ficha técnica O som de guitarra do disco É muito feito junto com o Xande também Muito Ah, é? Ele foi um engenheiro de áudio Ele é guitarrista Ele ajudou E usou ampli mesmo Ou plug-in? Ampli mesmo Não, ampli mesmo E pedal mesmo Que legal Muitos equipamentos muito fodas É mesmo? Que legal, cara É Gravar a guitarra Assim, de verdade É muito É muito divertido Bota lá Bota lá e liga alto Aí testa o pedal Testa o outro É, a gente testou muito o pedal Foi muito legal essa parte Com muita calma E o legal é isso A gente Isso é bom A gente Praticamente esgotou todas as possibilidades Que a gente tinha Em casa Numa produção realmente caseira Com programação de bateria Amplificador emulado E a gente já estava achando super legal Quando a gente vai para o estúdio E liga a guitarra Amplificador foda Com pedal foda Teve o Canarinho também Que é um amigo da nossa cidade de Vitória Que ele viu uns stories A gente Que a gente estava gravando E ele é um cara assim Colecionador de guitarra E de equipamento Ele tem muita coisa Ele tem coisa que ele nunca usa Ele faz O cara que ele coleciona Ele também faz Ele faz o Macnose Macnose é uma marca dele Faz amplificador Faz pedal Que é bem legal A gente usou o amplificador dele E usou o pedal dele também Na marca dele E aí ele mandou uma mensagem Pô, vocês querem equipamento? Vocês estão precisando de equipamento? Tipo, pô Cheguei E ele chegou com carregamento Cheio de coisa Tem muita coisa E aí cada pedal dele Que eu testava Ele dava uma aula Que ele realmente É muito nerd Que legal E aí teve um lá Inclusive Eu tinha preconceito com coros Não gostava de usar coros Aí teve um coros dele lá Que eu me amarrei muito E usei no disco Essa música que eu toquei Inclusive Qual é o coros? Então, não tem marca É um coros azul Não tem nada escrito Tem nada escrito E aí depois eu queria comprar Que eu usei O emprestado dele Eu falei Não, vou tentar comprar E aí eu tava Fazendo um filme Nos Estados Unidos Eu tava fazendo um filme Em Orlando Fui em algumas lojas lá E os caras não sabiam E depois eu fui pra Los Angeles Fui pra Nova York E eu sempre procurando esse pedal Que eu queria dar uma tocada antes Não queria comprar pra internet Tinha uma foto E os caras olhavam a foto Não só não tinha Eles falavam Não sei o que é isso E aí uma hora eu falei Porra, canarinha Esse pedal aqui Onde é que você comprou Esse negócio não existe Ele falou Não, isso aí é um chinês Que eu fiz amizade com ele no Ebay A gente começou a trocar e-mail E ele fazia esse pedal Que ele não faz mais E ele me E eu pedi pra ele me vender um Quando ele não fazia mais Ele me vendeu isso aí Mas eu não gosto desse pedal não E aí ele me deu Ah, ele te deu? Canarinha deu Pô, canarinha é legal Canarinha é maneiro Eu quero muito esse amigo O canarinha também Eu também quero ser teu amigo E eu uso até hoje Nos shows Eu uso esse coros aí Que sem nome Porra, que show, cara Que legal E às vezes essa coisa Da particularidade do som, né Você buscar E o pedal Te entrega na horinha ali Exatamente E a batera também O Bruno Zanetti Que é meu padrinho De casamento Padrinho da minha filha Um grande irmão O dono do estúdio é baterista O dono do estúdio é baterista Ele foi o técnico de bateria do disco E ele também Assim como o canarinho Tem o arsenal dele O Bruno tem Muito equipamento de batera Muitas caixas diferentes Três bateras diferentes Então a gente conseguiu montar O som que a gente queria Pô, que legal, cara E o som vocês foram Desculpa Não, não, tudo bem A gente tinha um tempo lá também Que é um tempo de vitória Mais do que um tempo de vitória É um tempo de fradinhos Que é esse bairro lá de Vitória Que é o quê? Que corre mais devagar Ah, que bom Pra um disco isso é importante Exatamente Muito importante Então a gente ficava lá Testando coisas Puts Pra um disco isso é muito importante Não, o Funk Pirato Foi um grande apoiador do disco Assim, né Realmente Foi diferenciado Assim Que legal, cara O espaço de tempo A dedicação que a gente teve lá Foi bem Bem legal A gente é muito feliz com isso Porra, que bom E aí então o bairro se chama Fadinho Fradinhos Fradinhos É Pô, que legal Ele fica no miolo do maciço central da ilha, né É uma ilha, Vitória, né Uhum E aí no meio tem uma reserva E ele fica no meio, assim Tem a Pedra dos Dois Olhos Tem o Morro da Fonte Grande Fradinhos fica ali, né Nesse meio Ah, que legal, bicho Muito bom Eu vou ler um pedacinho da letra Não vale nada Tá bom Eu vou ler quieto aqui Porque você começou com É tão vazio que eu vou me entupir Aham E mostrou o riff e tudo mais E eu fiquei curioso pra ver o verso, né É tanto tédio que eu ia te dizer Mas eu só fui embora pra casa Todo mundo chorou no filme No filme que eu ri Ai, contou o verso aí Do, né Do teu Tipo Ir contra a corrente Eu vejo você sempre tentando ir contra, né Que nem você mesmo falou Minha autoestima por um triz E sem vergonha na cara Aquilo lança, né Tipo É sério Mas quem conhece Dá risada, né É sério Mas dá pra rir Se quiser, dá Compra seu Gatorade Seu travesseiro da NASA Mas eu sei Você sabe que você não Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Não vale nada Essa parte é importante É Eu tô tão no fim Que eu vou me escorrer Legal Se enche a boca pra dizer Mas ei Não me interessa mais nada Finge desinteresse Se faz de interessada Mas eu sei Você sabe que você não Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada E como é que é o refrão? A melodia A melodia do refrão Ele vem Que você não Ah, o refrão vem Você não vale nada Não vale nada É, pô Por que parou? Legal, bicho Legal E a galera cantando No primeiro show Boa Tem emoção, né Muito, muito foda Tem isso no faixa a faixa Um trechinho assim Da galera cantando Que foi realmente Impressionante Assim, muito legal Acho que todo mundo tem Na memória A vontade de cantar Pra alguém que tá na memória Que não vale nada, né Sim, porra Isso que eu falei O lance da síntese Do Daniel é foda Capacidade de criar títulos De criar De amarrar uma ideia Por isso que eu acho que assim Ele pode lançar O argumento mais louco Do planeta Que não tem problema Porque ele vai conseguir amarrar Isso é um dom, né Um superpoder Isso é um superpoder Aqui, ó Tatua meu nome E cobre com Che Guevara Minha parte preferida Isso é foda E o legal Que eu acho que é uma coisa legal Não tá ali no começo Essa frase é foda Mas veio depois do refrão Tipo, puta Você já entregou a música Agora ainda tem o creme É quase o final É quase o final É, mais pro fim Então Só não olha na cara E diz que a gente não A gente não vale nada Aí você dá essa Aí muda o sujeito O sujeito e tal Diz que a gente não vale nada Não vale nada E é legal também que conecta Quando for cantar no show A gente é tipo Tá todo mundo que tá lá, né E dá um senso de unidade Legal pra caralho Muito bom, bicho Muito bom Obrigado Matei minha vontade Eu tava querendo ver mais letras aqui Que eu acho Eu suponho Que Que essas letras são fodas Sexo ruim Vai nessa Posso ir? Vai O Nokia aqui não vai se desfazer Vou lhe sugar até desaparecer Que gosto em mim Que gosto em mim Sentir o que eu não queria Eu te engoli e você nem sabia Uau, que sexo ruim Uau, pouca coisa é boa Uau, vazio igual a mim Uau, eu não digo não à toa Tem esse lance Tipo de levar a sério Mas Mas ter um Sarcasmo Isso eu acho legal Porque a gente Quando artista A gente É um perigo Se levar muito a sério É hora que você pode Cair pro brega É hora que você pode Cair pro 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 Banda de Escola de inglês Não vou esquecer nunca disso Até eu esqueci Quem bate esquece Mas aí é porque Te falta também O que você não conhece Jogos de cultura Os personagens São todos São três No caso do podcast São três Idiotas completas Então você ser criticado Por eles É maravilhoso Tanto que quando rolou Isso aí Eu realmente recebi Um monte de cortes E todo mundo me mandava Porra, bicho Os caras falaram de vocês Lá Que legal Eu falei Pô, que legal Que bom Agora recentemente A gente falou do Marcos Mion Também Ele compartilhou O trecho que a gente Falou no programa O que foi? Você lembra? Era sobre o filme Da Barbie Aí tinha um quadro Que era pra Quem que seria O quem brasileiro E aí o meu personagem Fala que acho que Deveria ser o Marcos Mion E aí fala por que E tal Ele compartilhou esse trechinho Foi bem engraçado Legal demais Sexo ruim Como é o refrão Do sexo ruim? Sexo ruim Não, não Nem tem mais Agora é uma pausa O refrão Antes era aqui Agora é Uau Que sexo ruim Uau Pouca coisa é boa Uau Vazio igual a mim Uau Eu não digo Na Na publicidade Que você ainda Atua Claro O que que tá rolando Assim Que que Dores de cabeça Recentes Só pra eu De curiosidade minha Eu sou diretor Eu tenho uma dupla Eu tenho uma dupla De direção Eu e Rod Rodolfo Sili A gente tem a dupla Olhos Há 15 anos Já Rodolfo que é baterista Também Também baterista Exatamente Ajudou a gente A fazer o clipe Do Nova Linada É uma dor de cabeça Que a gente gosta Muito A gente adora O processo Do cinema Do audiovisual Mesmo que não seja Pra sala de cinema Mas a gente faz cinema Audiovisual Equipes grandes Câmeras boas Equipamentos bons Então a gente faz A nossa arte Com a nossa tecnologia E eu adoro Trabalhar com Audiovisual Com equipe Com tudo A gente Trabalha Desde a parte Criativa Até executar E o diretor Tem essa Essa missão De entender O que os criativos Querem O cliente precisa E transmitir isso Pra uma equipe inteira Pra gente conseguir executar É isso A gente adora fazer Você disse que Quando você Foi estudar Rádio e TV Que pintou Esse interesse maior De Vamos dizer Pra comunicação De uma maneira Mais ampla É Eu sempre fui Muito audiovisual Sempre gostei muito Pra além da música Sempre gostei de Brincava também Com câmera em casa Fazia edições Com dois videocassetes A gente fazia Mas tem uma coisa Que eu vou revelar aqui Opa Filma o presunto Wagner Mons Uma Influência Muito forte Da minha infância No audiovisual Foi com o Dani também O Dani Murilo Eu fazia um audiovisual Bem antes Do Olha Do Enfim Antes do ócio Antes da Quase Eles faziam Esquetes de humor Com VHS Aquele famoso Aquela edição No dedo do rec É mesmo E fazia muito E tem esse material Não Fazia até um apelo Aqui Cara Eu já digitalizei Esse material Já perdi O que eu digitalizei Já achei de novo Já perdi de novo Agora não sei Teria que procurar Mas eu acredito Vou fazer esse apelo Aqui Porque isso tem que ir Pro ar Porque tem Inclusive tem um frame Dessa obra toda Que virou a camisa Do Tropical Nada Você com um cigarrinho Não, mas não é dessa época Não Eu com cigarro na boca Criança Não É antes ou depois É não Porque tem uma camisa Do Tropical Nada Que sou eu com oito anos Com um cigarro na boca Posando Minha mãe que tava tirando Aquela foto Ah é uma foto mesmo Não é uma parte do vídeo Aquela é uma foto Eu tava posando pra foto Mas essa foto é antes dos vídeos É antes Eu tinha oito anos Os vídeos eu tinha onze, doze Ah pode crer Enfim O apelo tá feito Pra gente ter esse material na internet Exato Quando ele mencionar que encontrou Você já aguarda Faz um backup Ele vai perder Uma das sketches que a gente fazia Era o Jornal Brutal Que era um cara enlouquecido Que apresentava umas notícias Com um pedaço de pau na mão Ele batia Pá pá Na mesa Gritando E Anos, anos, anos depois Fazendo o Irmão Jorel Um dos personagens Que é o Steve Magal Que é um personagem de filmes violentos Ele Ele tem um Tudo dele é brutal Não sei o que é Não sei o que é brutal Todos os filmes dele Ele tem um Um que aparece O Jornal Brutal Olha só É É uma homenagem É uma homenagem É uma outra melodia Mas a letra quase se tem O refrão era Quem é meu pai Tô pouco me fudendo também Era dessa época É que a gente tocava Tocava simplificado Sunshine of your love Cantando Cantando coisas em cima Tipo Aí tipo Quem é meu pai Tô pouco me fudendo Quem é meu pai Ficava cantando os negócios em português Fui encontrado É É verdade isso também Fui encontrado No meio do lixo E aí Eu lembro da letra inteira É Na época de fazer o Diz Tropical Obviamente que isso aqui Era uma brincadeira de criança Mas eu falava Porra Essa frase Quem é meu pai Tô pouco me fudendo É muito legal Deve fazer uma música mesmo com isso Obviamente não com o riff do Sunshine of your love Mas aí a gente Fez uma música Uma outra música mesmo Mas pra usar essa frase Que é Quem é meu pai Tô pouco me fudendo Não A música também A música chama Quem é meu pai Exatamente A mesma Mesmo refrão Virou uma das músicas do disco Mas aí vocês fez Mesmo tirando o riff A melodia Não Outra melodia Outro tudo Outro riff Outro Só a poesia se manteve Outra harmonia Força poética Se manteve 30 anos depois E você lembrava então Da letra toda Lembro total Tem coisa que marca muito Essa coisa de Seus primos e Daniel Te inspirarem Você ser um pouco mais novo Marcou né Muito Muito totalmente Que legal E a gente Manteve essa amizade Forte assim Até hoje Que bom Agora com a sabana Trabalhando junto Isso é muito legal É só publicidade Que você Você dirige Com a sua dupla Ou também outras coisas A gente fez muito videoclipe Na vida Muito videoclipe A gente começou Como videoclipe Fez documentários Também Alguns documentários Que passaram em festival Mas o nosso trampo O mesmo é publicidade A gente gosta de fazer Legal Com o videoclipe Eu não sei se Já tinha começado o programa Ou se a gente comentou antes Sobre o buraco Que a MTV deixou Não sei se Já estava rolando Já estava rolando Acho que já Já estávamos ao vivo Maravilha Eu queria ressaltar Porque realmente Hoje não tem tanto mercado Vamos chamar assim Para o videoclipe Como na época da MTV Era um mercado Sim Claro que não é que nem Fazer publicidade Óbvio que não Os artistas choram Por favor Porra Tem pouca verba Mas mesmo assim É um mercado Para se fazer Ganhar prêmios Serviços Com certeza E experimentar coisas Que você pode experimentar Em videoclipe Exato É muito legal O videoclipe Transformou E continuou transformando A própria publicidade O cinema De forma geral O videoclipe É um lugar Onde você Não tem compromisso Com Tudo fazer sentido Não tem uma narrativa Mais clássica Você pode fazer Do jeito que você quiser Isso é muito Muito importante Com certeza Estava hoje Conversando Com o diretor Que vai fazer Um dos clipes novos Do Angra Que o Angra Vai lançar Um álbum em novembro Nós estamos agora Conversando Com alguns Diretores Sobre os videoclipes Eu estava falando Que o videoclipe Ele realmente Precisa ter um nexo Ele tem uma 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 ideia Sensações Sensações É mais como se fosse um sonho Um sonho Você não precisa explicar Um sonho É isso É um peixe Eu vi o peixe E o peixe estava voando Veio Falou comigo E sei lá E explodiu Não é Isso aí E você pode Claro Essas ideias E o louco Assim Se você tem uma ideia maluca E é difícil de produzir Melhor ainda Né Se você pegar um Um espeto Com um peixe E deixar meio trash Existe chance Ou resolver De um jeito Tudo vira linguagem É Tudo vira linguagem Então isso é legal Também como exercício Talvez Muito bom E pro Tropical Nada Vocês fizeram o clipe Mas fizeram um São dois clipes São dois clipes Qual a importância Vocês sentem Porque por exemplo A música que tem um clipe Tá disparado Na frente das outras No Spotify Pode ter ver Pode ter ver Pode Eu acho que ela é Mais Mais pop mesmo A música mesmo Ah tá Depois a gente fez Uma Um clipe Ontem eu tive Um pesadelo com você É Eu acho até Eu gosto até mais Desse clipe Desse segundo clipe É Mas ainda assim O Não Vale Nada Ele é A música mais ouvida E é a música mais cantada Nos shows também É Realmente ela tem Um Um apelo Diferente assim Mas eu acho importante Assim Eu acho importante Primeiro É Tem a importância De você estar Em todas as plataformas Né E no Youtube Como é uma plataforma De vídeo Eu acho importante Ter alguma imagem Rolando aí Por mais que você Não vá fazer Um videoclipe Pra aquela música Você pelo menos Ter alguma coisa Que não seja Um logo da banda Uma coisa rolando aí Chamam de visualizer Hoje Como assim Mesmo que seja Você sei lá Filmar uma vaca Com uma câmera Parada num tripé Enquanto rola A música por cima O que você Coloca no Spotify Tem um Um pequeno clipe Ali que fica passando Visualizer Né Tá Vai se adaptando Também O clipe Vai encontrando Outras formas Sim E outra coisa É como a gente lançou Um álbum Que é essa coisa Arcaica Que a gente insistiu Em fazer Então a gente Teve um esforço De gravar Dez faixas Você fica um tempo Maior Até você lançar Músicas novas Diferente Se a gente tivesse lançado Só um single Ou um EP Que a gente Rapidamente Teria um novo EP Pra fazer Mas agora Até gravar um novo álbum A gente precisa Ficar um tempo Ainda trabalhando Com essas Essas músicas Então você ter De vez em quando Um novo clipe Eu acho importante Que você Tenha uma novidade Sim Acende a chama Tem assunto ali Durante um tempo Exatamente Acende a chama E tal Que legal E o plano agora Vocês vão fazer shows Vocês tem intenção De fazer shows A gente fez Uma turnê Uma pequena turnê A primeira turnê Da banda A gente foi Pro sul Principalmente Foi a região Sudeste e sul Sudeste e sul A gente começou Em Vitória Foi pro Rio Depois a gente passou Em Curitiba Florianópolis Blumenau Maringá Londrina Maringá São Paulo São Paulo Terminamos aqui Em São Paulo Aí vocês reservam Vamos reservar Uma época Que eu vou ter que Sei lá Entre safras De outros trabalhos Ou cancelar Algumas coisas Como o Dani fala A banda é nova Mas os músicos São velhos Sim Então a gente tem que O Zé Vem de Lisboa Marcel O Zé permanece lá Permanece lá Você tinha falado Que ele viria Ele tava vindo de férias De férias Eu não sabia Que a gente ia fazer show Eu achei que ele tava vindo Pra vir mesmo Não Eu achei que a gente ia gravar O meu intenção Era gravar o disco Soltar o disco Nas plataformas digitais E é isso Quem quiser ouvir Ouve Tchau Cara Mas aí Mas aí Bento botou uma pilha Não Vamos fazer um show De lançamento Vamos Com a banda completa Não sei o que Ah tá legal Vamos marcar o lançamento A gente fez um show E aí depois Como o show deu muito certo E deu muita gente E a galera cantou Não Agora vamos fazer Uma tornezinha Sim E aí é isso E aí Caímos nessa armadilha Por que armadilha? Não Armadilha É modo de dizer Porque eu me amarro Muito legal Muito legal Foi massa É legal né Mas Mas é porque não era a intenção Era a intenção Era parir um disco E Quanto tempo durou? E abandonar esse feto aí Em algum Dois meses né Tornei Dois meses Oito datas Não Foi cinco semanas Não É? Eu acho que foi cinco semanas Foram oito shows né Acho que foi mais um pouquinho Foram oito shows Cinco no sul E três no sudeste Mas vocês estão pensando em voltar Fazer mais Em outubro já fazer mais Olha só Tem alguém mais Quem tá marcando? Carol Folha Carol Folha Então quem quiser Dá o jabai Vai na Carol Folha Tá lá no meu instagram Lá no Ou no twitter Lá na bio Tem lá o e-mail dela Meu instagram é Crack Daniel E meu twitter é Daniel S. Furlan Tá lá Pronto Fala com a Carol Não fale comigo Fala com a Carol Exato É A gente pode pôr também aí Ou na descrição Ou do vídeo Boa Entendeu? Pra O contato aí da Carol Ela divulga o telefone dela Ou ela divulga só o e-mail Divulga o telefone O e-mail e tudo Então se vocês quiserem divulgar aqui o telefone Por favor Vai que a gente tá aí Os caras estão preparando Igual no Faustão né Que os caras ficavam falando o telefone né Ah é bom Uma ótima pô É bom pras pessoas que Tão afim de levar pra cidade delas O show né Exatamente Cadê o telefone da Carol Aí falava amanhã Faustão Amanhã eu tô em São José dos Campos Caravana É Pô louco meu Tá você aí em São José dos Campos Ó O telefone da Carol é 11 97058 2617 Repete 11 Digita aí 97058 2617 E o e-mail da Carol é Shows Arroba Três Numeral Green Hearts Three Green Hearts .com.br É o nome da produtora dela? É Ah Show de bola Três Green Hearts Três Corações Verdes Bom demais Bom demais O pessoal tá mandando pergunta? Mandando perguntas Quanto? Só pra eu saber quanto tempo vai demorar de pergunta aí Ah umas 5 aqui pra ler Ah 5 vai rápido Vai meia hora É meia hora Você acha? No mínimo Eu tô gostando Eu tô gostando dessas estimativas Tá ficando bom nelas No mínimo Já quer começar? Quer que um monte de ver aqui? Vamos começar Então ó Você ainda tem tempo de mandar a sua pergunta lá na Nv99 Certo? Então se você Tem gente que tá duvidando que a gente tá ao vivo hoje Tô achando engraçado É porque eu falei aquele negócio no começo O pessoal tá assim Não é gravado O Rafael tá com a mesma roupa Não sei de quando que tão falando Mas enfim É E não Estamos ao vivo Se você quiser mandar a sua mensagem Você manda lá na nv99.com.br Barra amplifica Barra live E a gente lê aqui agora ao vivo pra você Tá certo? É O JM Coelho Foto Ah Peraí Conheço Conheço É O João Hum João O João Entendi agora o porquê do foto É Salve galera do Amplifica João Marcos Coelho aqui João Marcos Coelho Primeiro eu queria dizer que estou ansioso pra ouvir a Arábia Música nova do Angra é isso? Não Aham É Segundo eu queria saber como surgiu o personagem Renan do Choque de Cultura Aí Renan surgiu É uma mistura né De loucura com Com o mundo real né É Ele tem Um pouco Quando eu era criança eu falava com a língua presa né Até uns oito anos de idade eu falava assim Então essa língua presa do Renan É uma coisa que já tinha Mas É Durante o Falha de Cobertura Que eu não sei se é o programa que ele conhece O programa de futebol que a gente faz Excelente Em 2016 A gente estava no Rio Fazendo a temporada da Olimpíada E aí a gente Como a gente não tinha Direito a entrar em nenhum evento A gente ia Muitas vezes A gente ia pra porta do Da arena de vôlei de praia Na praia de Copacabana ali E ficava ali na porta Fazendo uns drops Uns negócios E aí tinha um cara que vendia mate Quinho o nome dele E ele falava Daquele Daquele jeito assim E era muito engraçado cara Ele E ele falava coisas muito engraçadas também As respostas dele eram engraçadas A gente perguntava A gente estava conversando com ele Porque ele ficava Ele meio que sentava do nosso lado E ficava ali E a gente ficava comprando mate dele E tal E aí a gente falava Ei, você vende mais mate Ou Ou limão Aí ele falava Vendo mais mate Mais suquinho de limão Tem esse valor também Aí ele tinha Essa Entonação E aí No começo do choque Quando eu Precisava me concentrar mais Pra encontrar a voz E tal Eu falava sempre essa frase Suquinho de limão tem esse valor também Que era a frase Que me botava Encaixava É Era a frase que eu sempre lembrava E tem um episódio do choque Que eu falo uma frase Não é suquinho de limão Mas eu falo Acho que eu falo Filme de ufa tem esse valor também Rogerinho Uma coisa assim É a frase dele Então ele é Não é a personalidade desse cara Mas é a voz dele Ah, que legal Adoro supinha de abóbora Essa construção De personagem É muito legal É Tem coisas também Que eu observo Tipo assim Meu pai Meu pai vendo televisão É engraçado Que ele tá zapeando Quando ele para Passa por um canal Que tem um carro explodindo Alguma coisa E ele fala Olha o filme bom Aí ele para no canal Ah, tá Essa noção do filme Da explosão Como um bom filme Que é muito do Renan do choque Como um todo Pega um pouco dali Ah, o perfil psicológico É do seu pai Em relação ao cinema Ah sim, eu gosto É Obrigado Certos raciocínios O programa São três Quatro motoristas De van De transporte alternativo Que são críticos De cinema Eles acham Que são críticos De cinema E aí no podcast Lá eles acham Que eles são Capazes de criticar Música E assim vai Bom Você não para de rir Ah, cara É difícil É, vamos lá Cadê aqui A próxima O Rogério FVRL Caralho Mandou aqui As pessoas são procuradas Pela polícia Provavelmente Elas se escondem Elas se escondem Tem muitos assim É Uma maioria Salve, salve família Sou muito fã do fulã Aí mandou aqui Entre parênteses Cara, você fuma É Apenas queria relembrar Esse clássico Beijos a toda a equipe Episódio foda Você fuma Não Mas tem esse Esquete Que chama Você fuma Ah Bento Ribeiro Bento Ribeiro Bento falou sobre isso aqui também Bento veio aqui Veio, veio aqui É, então Fizemos esse vídeo aí E as pessoas perseguem a gente até hoje Você fuma Tem esse vídeo de 2014 Sei lá Uma 15 Uma coisa assim É O Brunão Souza mandou aqui Salve, salve família Amplifica É Que demais A Tropical Nada Com todo esse gás Comecei a ouvir nesse domingo E agora é todo dia Calma aí Tinha sumido aqui Desculpa Bento Ter todo esse know-how Em direção E Daniel Ser ator e humorista Ajudou de alguma forma Nas composições musicais? Se sim, como? Manda um abraço Para o Guerreirinho Renanzinho E aí É, as composições Elas vieram antes da minha participação Então, como eu falei Comecei a entrar no trabalho Quando eu montei o estúdio E chamei o Dani A parte de composição Já veio toda Mas a parte de arranjo Consegui colocar bastante ideia Bastante A mão nisso E Tem a ver uma coisa com a outra Você tem uma visão Imagética Uma visão De como construir Uma narrativa No filme E como fazer isso na música também Eu vejo que são coisas muito paralelas De fazer os climas De começar de um jeito De outro E o Dani gosta Um pouco das minhas ideias E deu certo É, com certeza Eu acho que do ponto de vista Do que eu faço Fora da música Que talvez seja útil Na falta de uma palavra melhor Eu acho que nas letras Tem certas rasteiras Que são coisas talvez De comédia Na letra Você fala uma coisa Um pouco inesperada Parece que você vai falar Uma coisa E você fala outra Um pouco da construção Do raciocínio De uma piada Apesar das letras Não serem piadas Mas tem um pouco isso Eu acho Como roteirista Talvez O que eu gosto Nas músicas que eu gosto E que eu já observava Nas músicas que eu gosto É Sempre acrescentar Elementos Novos Medida Na segunda vez Que você faz Uma mesma estrofa E você ter algo Tipo como num roteiro Você está sempre Andando para frente Sempre jogando A história para frente Mesmo que Você se repetindo Fazendo alusão A uma coisa que você já fez Naquela Naquela música Então eu acho isso Muito maneiro Não sei Eu acho que Eu ouço Muito mais rock Do que qualquer outro estilo Mas Sei lá Tem coisas De Dance De house Assim Que eu acho muito maneiro Tipo você pega um Tecnotronic Que Às vezes ele Na metade da estrofe Entra um Chucalinho Só isso Já Não enjoo Você já vai Não Um elemento novo Já te dá Aquele senso De que você está Subindo uma escada Ou que você está Andando para frente Acho isso maneiro Acho que na música Quando é mais eletrônica Você percebe Até mais facilmente Sim Essas camadas Mas óbvio Eu acho que Essa Com certeza A formação dos dois A experiência dos dois Está aqui impactada No olhar Você falou Da Imagética Ou seja Nesse olhar Isso aí é mais importante De tudo Na hora de fazer Por exemplo O seu crivo Você fecha Um monte de filme De alto padrão Com clientes De alto padrão Câmeras Como você disse Então você tem Um senso estético De um padrão X Você não vai Mesmo sendo outra coisa Mesmo sendo agora Áudio Você não vai Ouvir E querer Algo Abaixo de uma faixa X Que você já Imagina De coerência Tem a ver com coerência E tem uma coisa também Que é mais subjetiva Mas que é muito importante Me deixava muito tranquilo Eu confio no gosto do Bento Ele tem bom gosto Obviamente Subjetivamente É o que eu considero bom gosto Mas Então quando ele fala Que uma coisa não está suando legal Quando ele acha uma coisa maneira Já parto do princípio Já tendo a concordar Por mais que às vezes No final das contas Acabe não concordando Mas eu já Já ouço Então tem uma confiança ali Então Isso é importante Às vezes a pessoa É tecnicamente Muito foda E competente No que ela faz Mas Se você não acredita No gosto dela Como sendo um bom gosto No que você acha Que é bom gosto Óbvio Não adianta Não adianta O mais importante Não é uma pessoa Que saiba operar um software Ou tocar um instrumento É uma pessoa Que tem uma visão Artística Que você confia Com certeza Quais as suas referências Musicais Assim Onde você bebeu mais Eu virei baterista Por causa daquele disco A arte De Raul Seixas Aí está Virei Virei batera ali Você sabia que o Rony Kostigas Foi a batera do Do Raul Seixas Pode crer O Rony Kostigas Que era o Galeão Com o Bico O Galeão Com o Bico Estou ligado Pode crer Ele era humorista Mas na verdade Ele é batera Mas é ele que faz a Queira Era ele que faz aquela Não sei Não diga que a canção Eu acho que ele fez Turnê ao vivo Não sei se ele chegou a gravar Pode crer Mas ele chegou a fazer Alguma giga ao vivo Com o Raul Mas eu Eu virei baterista ali E aí tocava Batucava no sofá De casa Devia ter uns 11 anos E Bem Rock nacional Sempre gostei muito Gostei de Sempre ouvi muito Cazuza também Adoro a poesia do Cazuza E o Barão depois Não sou tão fã do Barão Mas Cazuza Sempre gostei muito Sempre gostei De música Do Nordeste Compositor nordestino Gostei muito Mas tem uma influência Raul Seixas É verdade Raul também É porque Raul é Que é um rock Mas digo mais de Alceu Valença Zeca Baleira É uma grande referência Para mim também Legal Gosto Mas eu tenho Uma referência De fora também Tive banda de blues Muito novo Então Buddy Guy Steve R. Vogan Sempre gostei muito De ouvir E jazz também Muitos big bands Sempre gostei muito De Miles Davis De Charles Park Ah que legal Bud Rich É um dos bateras Que com certeza Nortearam muito O meu gosto A minha estética Para a música Mas o meu maior Ídolo assim De batera de rock É John Boran Led Zeppelin Com certeza Olha que legal Cara Você falou do Raul Seixas Raul Seixas era um puta produtor É verdade Ele era um puta produtor Ele roubou no jogo Para gravar o disco dele O primeiro disco da gravadora Ele era o produtor da gravadora Sim E aí os diretores Os chefes saíram de férias Sei lá Ele Não sei Muito bem a história Mas é isso Ele se apossou do estúdio E fez o disco Na surdina Sério? Será que é o Krieg Rabandolo? Eu acho que é o Putz Não vou saber dizer Mas o primeiro disco Que ele fez Assim Olha só Mas Mas é Bom demais Cara Que curioso Que legal Perguntei Porque você falou Que ele tem um bom gosto Quero sair Por causa das referências Maravilha Ah Antes de ver Para passar para a pergunta Espera aí É A parte da escrita Né Essa coisa de Você falou Não porque a escrita da piada É de um jeito O roteiro Mas para cá Para o povo Quer dizer Você domina a escrita Para diferentes Vamos dizer Caminhos Como é que foi Que você desenvolveu isso? Foi na raça Ou também teve a ver Com os seus estudos? É Eu não acho que Como eu comecei Como Eu sempre gostei muito De escrever E sempre Na escola As redações Assim Eu gostava muito Legal Ao contrário do resto Todo da escola Que eu Tinha nenhum interesse E as suas redações Se destacavam assim? Se destacavam muito A professora lia Não Na hora Todo mundo lia Na hora de eu ler A minha As pessoas aguardavam Ah que legal Que eu escrevia Com redações engraçadas Às vezes escrevia umas dramáticas Também Que a pessoa morria Doente Com uma doença horrível Era muito emocionante Então eu gostava muito Eu sentia que todo mundo gostava Sempre era eu e mais um Ou mais uma Ou então só eu Que eram os Que brilhavam nessa hora De ler a redação Então Eu já tinha esse interesse Já sentia que eu tinha Alguma coisa ali Para oferecer E aí eu comecei a ser cartunista Na época da revista quase Então eu fazia roteiros Para serem Para virem ao mundo Na forma de quadrinhos Assim a princípio E depois escrevendo Esquetes De humor Para vídeo Sempre narrativas Muito curtas De sei lá De quatro minutos Aí depois isso aumentando Para o Irmão do Jorel Que eu realmente comecei A Mas meio da raça Assim Eu não tenho uma formação De roteirista É mais um estudo É É prática mesmo De prática E não E observando É um estudo Você observar Muito atentamente Os roteiros De coisas que você acha Que funciona Tentando entender Por que aquilo funciona Para você Pelo menos Entendi E É aquilo Entendo também Convivendo muito Com a galera também Do audiovisual Do cinema Lá no Quase A galera também escrevia Escrevia Sim E você tinha Colegas que você ia falar Pô esse cara escreve bem É Todo mundo muito intuitivo Com todas as Toda a beleza De você ser intuitivo E toda a limitação Também de você ser intuitivo Porque você tem um limite Uma hora ali também Eu acho legal Você manter sempre Essa coisa intuitiva Que traz uma coisa genuína Mas Legal estudar também Para você É a técnica É Dominar a sua própria intuição Suas próprias ideias mesmo E saber Melhorar Evoluir Não ficar fazendo também Coisas muito parecidas Até porque a narrativa De esquete Até do episódio Do Irmão de Jorel Que tem 11 minutos Ela é um desafio Específico Mas quando você tenta Escrever um longa Que já é uma narrativa De 90 100 páginas Puts Não dá para ir só na intuição Você vai escorregar Entendi Entendi Em que momento Que veio essa coisa Da piada Do punchline E estrutura de piada No meio disso tudo Acho que tem uma coisa Natural ali De escrever De escrever humor De ter pensamentos Engraçados E imaginar personagens Engraçados E a personalidade Desses caras Eu estava descrevendo aqui O Renan De entender também O que é potencialmente Engraçado Tipo esse cara Da praia Tipo Tá atento a isso Daqui tem o lance Do caderninho Esse cara tem um lance Tipo Esse jeito de falar É muito maneiro Entendi Tem que pensar Na personalidade pra ele E tal Não sei o que Mas esse jeito de falar Já é uma coisa Ótimo Quando você põe também Um figurino E você Fala com uma voz diferente Tudo muda Você vê o mundo De outro jeito Você já anda De outro jeito Seu olhar já muda Já fica com Já vira um negócio ali E você E é mais fácil Você reagir De uma forma ficcional A coisas Reais que acontecem Você era Tinha facilidade Pra imitar Porque você Tipo assim Clonou de certa forma E se inspirou Claro né Mas se você não fosse capaz De emular aquela voz Talvez não rolasse Você tem essa facilidade Não Eu não sou um imitador Eu não saberia Pegar Obviamente Tipo assim Tem aquelas clássicas Talvez imitar o Bolsonaro Ou o Lula Seja mais fácil Mas eu não sou desses humoristas Que sai imitando as pessoas E faz isso de forma incrível Nem me atreveria a fazer isso Porque realmente Não Não tem essa habilidade toda E nem é uma coisa Que eu piro muito Assim Eu acho Eu tô mais interessado Em criar uma personalidade Criar um texto Entendi Do que Ficar muito apegado A um formato Eu até imaginava Mas só que Como você falou Do 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 Quinho É do Quinho Então uma Sim Alguma habilidade Pra imitar Sim Mas sem compromisso Nenhum Em ser igual a ele Entendi Entendi Só curiosidade É a minha versão dele Agora o caderninho Que você falou Que ele anota as letras O mesmo caderninho Você anota Ideias pra piada Ou por exemplo Ah legal Letra eu acho Que é um desenvolvimento Disso né Anota mais O que Capta Assim né Porque as vezes Não é exatamente O que a pessoa fez Ou falou As vezes acontece Alguma coisa Que te dá Uma ideia Que já é uma outra coisa A nossa visão Das coisas Já é outra coisa Exatamente Não exatamente O que aconteceu Mas o que poderia ser Se a sua cabeça Já vai lá Aí você já anota Bom demais Legal Não confio Que eu vou lembrar Uma coisa que eu falo Muito aqui Porque assim Do heavy metal Os caras subestimam As letras Os próprios músicos Eles subestimam Eles falam assim Ah vou fazer um som Chamar os amigos Fazer um monte de riff Vou criar umas melodias E aí quando eu tiver Cinco minutos de gravar Eu escrevo lá Um negócio E a gente canta E Só que No fim das contas Essas letras Do heavy metal São importantes Porque O heavy metal Tem mensagem Seja pela fantasia Pelo empoderamento Ou sei lá Uma reflexão existencial É o que conduz Ajuda a conduzir A ideia da música E tal Mas o que eu recomendo É o que você falou Porque você falou Que você escreve Frequentemente Você vem escrevendo Desde a época Das redações Sim E Eu curto bastante Escrever também Escrever letra E eu costumo escrever Costumo guardar ideia Costumo gostar De estar escrevendo E precisa Para vocês Estão vendo Que não vem do nada Não é uma inspiração maluca Mas sim Um trabalho De constante Notação É uma forma De exercitar Isso mesmo Também Eu acho importante Sempre Você sempre fazer uma coisa Faz você fazer melhor Exato O ponto é O cara tem uma ideia O músico Ele tem uma ideia Assim Não Eu preciso ficar Exercitando aqui Meu dedo E eu vou então Gastar todo o tempo Que eu puder No mundo Aqui Nos meus exercícios De guitarra E o dia que eu precisar Eu sento Escrevo algum negócio Só que o mesmo exercício Que você vai fazer Lá pra guitarra Se você quer escrever Você precisa fazer Com certa constância Senão Na hora Você vai ficar lá Esperando a ideia Ou vai vir uma ideia Você vai ter que aceitar Qualquer coisa que vier mesmo É Eu acho que as letras Também Eu reescrevo muito A letra Assim como Talvez não tanto Quanto um roteiro Mas assim Um roteiro De um longa É muito Que se leva a sério Com menos de 10 tratamentos É muito difícil Você Filmar A gente até No Brasil Filma As pessoas filmam O que é tratamento? Versões Versão Ah Roteiro é reescrita E eu inclusive Fazer Pra produtora O cara te devolve Tudo editado Você mesmo Ah Entendi Faz uma versão Legal Ah entendi Tem uma coisa Levantou a história Beleza E vai Mas não se filma Primeiro tratamento Até se filma Mas é doideira Só se for na escola Na faculdade Quero um filme pra amanhã Tem produtora que filma aí Mas é loucura É E eu também fazia várias versões Das letras Que muitas vezes eu queria falar uma coisa Mas ficava tentando Me convencer De que aquilo tava encaixando bem na melodia Mas na verdade não tava E ainda mais sendo em português Que era um exercício novo Então ficava Fazendo muitas versões E também como eu não sou um instrumentista Virtuoso Não tenho essa pretensão Eu sou o contrário do que você falou Eu acabo me cobrando mais Me dedicando mais na letra E na composição Talvez ajeitando a melodia Do que na própria execução De um riff Ou na habilidade Como instrumentista mesmo Que é uma coisa que eu Realmente não desenvolvo tanto Sim Pô, mas que legal, cara Muito legal isso aí Enfim, achei curioso Você Você Agora você repetiu De que Não, eu não tinha experiência Pra escrever letra em português Que é louco Porque ele tem uma escrita tão solta E uma experiência tão grande Que ele poderia muito bem Falar assim Ah, na hora que der Eu faço uma música em português Vai sair com certeza Tipo Já escrevo de tudo Piada, roteiro Não é louco Mas tem uma coisa que eu observei Nesse trabalho De fazer letras em português Que o Dani como roteirista Como personagem Ele vai fazendo muito solto isso Muito sem pudor Vamos dizer assim Quando é a parte do compositor Eu vi muito isso Te vi mais desnudo Assim, né Puta, agora Eu vou me revelar aqui De uma maneira Como nunca antes Porque No inglês Pouca gente no show Pega ao pé da letra A mensagem ali Em português Fica uma coisa muito chapada Eu percebi Posso estar errado Mas eu percebi O Dani mais Preocupado Assim, né Porque realmente Você fica exposto Você tá botando É, eu achei interessante isso aí Porque Eu me passo a imagem De ser um cara despojado E com a escrita fácil Escrita assim Solta, né Sim Então não teria problema Em fazer um disco Vai fazer um disco Em uma semana Deve estar pronto É a imagem que eu teria De você Legal que passa essa impressão Mas você se cobra, né É Eu acho legal Refazer também Claro, claro Isso é imprescindível Eu fazia e imprescindível Até a hora de gravar Você corrigiu algumas coisinhas Gravando No dia de gravar a voz Estava modificando frases Realmente Eu tenho um montão de letra Que eu escuto e falo Porque você teve uma ideia melhor depois É Puta, agora já tá gravado A gente fala disso O Dani fala disso No Facha Facha que a gente fez Que ele queria mudar o nome E putz, já tá gravado Mudar o título Mudar o título Esqueci seu nome Esqueci o nome Ia ser qual? O produtor falava O Marcel, né Um dos produtores Falava por Conhecer pouco a música Mesmo no começo do trabalho Ele falava Esqueci seu nome Ah E aí depois de gravado Eu falei Putz, esqueci seu nome É um título muito mais legal Que esqueci o nome Pô, esqueci seu nome Traz uma carga dramática Muito maior Esqueci seu nome Fala de alguma coisa Que você esqueceu É, esqueci seu nome É E é uma coisa muito comum, né É verdade Esqueci seu nome Mas aí já tinha Ah, mas puta Acontece, né É Mas o Kurt Cobain também falava isso Isso que você falou Da galera do metal Ele fazia também E ele ficou marcado Como um bom letrista, né É Ele revolucionou nessa área E deixava as letras Pro último momento, né Pois é Não, pelo menos o primeiro lá O Bleach O Bleach Foi o primeiro álbum É Que ele também escreveu tudo Cinco minutos na hora de entrar Pra gravar, cara Ele fazia tudo com Só com, sabe Com Blá, blá, blá E tal E, Fê Mas é que o cara tem A escrita solta, né O cara tipo Ah, ele tem um negócio lá Que ele já tá ruminando Ele pode até não ser um cara Que escreve todo dia Mas era Era um cara que escrevia Poesias, isso e aquilo Mas De repente são ideias Que o cara tá ruminando ali E quando vai soltar Vem tudo Né Mas você não pode estar chegando Sem nem ruminar uma ideia Nada como se você abriu uma torneira E vai sair Exato Tipo Não Sabe Não, cara Precisa Ou ter amigos Com quem você rumina ideias Droga ideias E essas coisas estão ali acesas Precisa fazer xixi Vai lá Com certeza Porque também vocês Digo dessa coisa dos amigos Ajuda ali o violão Esses diferentes núcleos Que vocês pertenceram E pertencem Também ajuda Essa evolução De ideias De novas ideias Com certeza Na Casa Alta A gente Com a banda Solana A gente veio De uma carga muito Forte De poesia Que legal A gente tinha grandes compositores Juliano Dante Murilo mesmo Fazia canções E era Era muito levado a sério Assim Não era uma Uma brincadeira Assim De fazer música A galera levava A risca mesmo Assim O escritor Escreve O compositor Ele precisa exercitar isso Não só exercitar A escrita Mas o ouvido Também Sim Ouvir Ler Muito Ouvir Muito Sim Essa coisa De desenvolver Um olhar Ele falou Pô Confio no Bento No olhar No olhar Que ele tem No gosto Desenvolver Esse é o mais importante Depois você pega O que você faz Tipo Seus recursos Quais são Seus recursos Ele fala Não sou muito do riff Ele foi modesto Ele está tocando Para caral É mesmo Está tímido Está tímido É tímido É Daniel é tímido Mas você sabe Que é mesmo É tímido Não Você exagerou Ele é tímido Só que ele tem Artifícios Assim Para driblar Isso Muito bem Vou insistir Então Nesse negócio Da tímidez dele Só para Desafiar Não O diretor Falou que não Para com isso Deixa eu fazer Meu trabalho Aqui Cara Eu estou deixando Eu estou deixando Aí cara Porra Então Não É curioso Não é Não é o que parece Parece Acho que Mais um cara Tipo Meio sacana Então Mas é isso No personagem Ele voa Ele não está Comprometido Com a própria Existência Assim A própria personalidade Então ele vai longe Mas Nos shows Por exemplo Que eu falei Comentei isso Que fica muito exposto Antes Depois do show Dá uma pequena travada Assim Olha só Curioso Curioso Cara Mas que sim Eu vou perguntar Para ele Isso aí é muito curioso Quando ele voltar Eu acho curioso Mas essa questão Do olhar De você Ter o olhar E aí você pega Os seus recursos Qual o seu recurso Riff de guitarra Seja qual for É o batuco Ah eu tenho um ritmo Legal aqui Você pega os seus recursos Mas aí você bota o olhar E tem gente Que acha que é o contrário Porque Houve a coisa pronta Pode crer Ela ouve a coisa pronta Eu gostaria de fazer isso um dia Porque a coisa está pronta Está tipo Nossa Tudo no seu lugar E ele começa E as pessoas começam a pegar O primeiro O que está em evidência Entendeu Ah vou nisso Porque isso aqui está em evidência É isso que me tocou Quando na verdade A pessoa foi tocada Pelo todo Com certeza Às vezes não sabe separar Não sabe separar E eu Insisto nisso Por quê? Porque eu sei Que tem gente Está desesperada Para conseguir fazer também E falta esse tipo De informação Para o cara falar Por que caminho? O que que tornou Isso legal? Aquilo não O que que deu consistência Para a parte? O processo é Negligenciado Demais Em todas as áreas Assim Eu posso falar Que o processo Desse disco Foi muito Muito legal Muito prazeroso Trabalhar com o Daniel É muito legal Muito Não tem Nenhuma afetação Assim Cara As ideias estão Jogadas aqui na mesa Vamos Peneirar isso aqui Ver o que é melhor Assim Então não tem um apego Uma coisa Quando é um trabalho De colaboração Quando não tem Não é uma coisa De cima para baixo Quando tem realmente Essa coisa de colaborar Fica muito mais gostoso E o disco Foi todo muito colaborativo Desde o início Desde a pré-produção Até a mixagem Mixagem Foi um momento Em que a gente Transformou muita coisa Ah sim É muito gostoso Mudar Tanto na ilha de edição Para uma peça audiovisual Você mudar Pô Eu sou montador também Na montagem Que você Isso daí É um crivo Você salva Muita coisa Assim Transforma É muito legal Quando você vai vendo Ganhando vida E ganhando novas vidas Mas realmente A gente deu muita sorte Sorte não Porque a gente escolheu A galera Para trabalhar Todo mundo Ah Eu Bento Todo mundo Que estava ali Tocando O Xande Na técnica O Marcel Na produção Todo mundo poderia ser O produtor do disco Todo mundo Tinha ideias De produtor E contribuía pra caralho Em tudo Então Inclusive O Zé é produtor Assim como o Bento O Xande Que estava na técnica Também é produtor E diretor também Audiovisual Diretor também Webinho Então Até o Pui Que é o dono do estúdio Ele não estava lá O tempo inteiro Com a gente Mas ele Sempre que ele falava Alguma coisa Era bem Uns inputs criativos Era uma galera Muito Muito foda E que abraçou O projeto Ninguém estava Ido lá Para fazer a sua parte Cara Quando você Foi fazer Xixi A gente estava Debatendo Sobre a sua Personalidade Cativante Acho que agora Eu que vou Então vai A gente vai Falar mal De você Agora a gente Falar mal De ele Não É sério Você se vê Como um cara Tímido É Acho que sim Mas para ti Talvez introspectivo Introspectivo É Eu sou mais Talvez É Eu sou mais Fechado E talvez Mais quieto Assim Para Principalmente Quando eu não Estou Não conheço Bem As pessoas Então Eu acho Que tem uma Certa expectativa Também Por ser Da comédia Que eu vá Chegar E vá Fazer as pessoas Rirem Quem tem comediantes Que eu conheço Assim Que são Vivem num stand up Permanente Deve ser enlouquecedor E cansativo Eu não tenho muito Essa onda Fico meio de boa O lance Óbvio Posso fazer um comentário Que as vezes pode ser Engraçado Outro e tal Mas Não tenho Nenhuma necessidade De ficar Entretendo As pessoas Assim Nos lugares O Pedro comentou Uma coisa Que eu achei Curiosa Que é assim Na música Você está exposto Ali como Artista A figura Do Daniel Está exposta Porque Não é um roteiro Que você está Escrevendo para alguém Também não é um personagem Que você está ali Vivendo Mas você Talvez Se veja mais exposto E E o mundo Vamos dizer Se conhece Muitas vezes Por esses filtros De personagens E O humor Seja o que for Então tem sim Uma responsabilidade De estar ali Agora Como o Daniel Que assim Todo mundo Conhece Mas não conhece É as pessoas Acham que te conhecem Exato E você está escrevendo Coisas Que nem você disse Ah de vez em quando Eu puxo uma rasteira Porque eu tenho Essa coisa do humor E tal Mas você também Está se revelando Se revelando Se entregando Levando a série A parada e tal E eu achei isso curioso Porque eu não Eu não Sabia que você era um cara Mais para o time do Bahá E do perspectivo Achava Que algum desses Dessas figuras Que eu vejo Era você Entendeu? As pessoas ficam decepcionadas Mas você Porra Não Eu achei que você fosse engraçado Não cara Pelo contrário Pelo contrário Eu Não estou decepcionado Não Não, tudo bem Eu acredito Mas eu vejo Muitas vezes O brilho No olhar das pessoas E morrendo Quando elas me conhecem É Pode acontecer Mas Eu acho que Vai Vai construindo Também na cabeça Delas Um leque Grande De tudo que você é Né Que vê você ali Ah tá Legal Esse é O Daniel No seu Com o vetor No zero Né E aí pode Esse vetor Vai pra vários lugares Mas esses vários lugares Também ajuda A dar uma Ter uma ideia Do que que é Você como artista Assim sabe E Muito legal Eu Eu Por exemplo Não fiquei decepcionada Fiquei com vontade De Estar perto De ver você trabalhando Mesmo Fiquei curioso pra caralho De ver você Tem que ouvir o disco Pra comprar aqui no show Eu vou Vou te chamar pra ir no show Em outubro Pronto Você vai gostar Tem data já? Não Não tem A gente tá esperando Algumas datas Confirmarem Pra montar A segunda parte Da turnê Tomara que não seja Na terceira semana É a única semana De outubro Que eu não vou poder Não mas Vamos ver Não tô querendo Influir Liga pra Carol Folha Vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar É uma maravilha Bom Posso continuar as perguntas? Vou com certeza Fico aguardando aí A divulgação Da data De fato Pode Continuar Por favor Juliana Souza Mandou aqui Salve família Essa vai pro fulã Queria saber Como foi Pra ele gravar A série Que eu sou muito fã Pico da Neblina Valeu pessoal O programa tá show Pico da Neblina É uma dessas coisas Até uma pergunta Que você fez Tem um pouco Pouco a ver com isso Que Pico da Neblina É um trabalho De ator mesmo Por mais que meu personagem Ele tenha Uma veia Cômica ali Mas não é uma série De comédia Uma série Onde os problemas Que os personagens Têm Não são problemas De personagens Cômicos Os problemas São levados a sério A mãe morre Morre O cara Fica arrasado Alguém te aponta Uma arma Você Se desespera Não é Não é resolvido Na comédia Então É Eu Eu Me vi num lugar De ter que Me Me preparar Não ir só No lance Da intuição Uma esquete De humor Mesmo Uma série De comédia Dá pra me garantir Ali intuitivamente No que eu faço E isso Serve Mas ali No Pico da Gabina Eu tive que Me preparar um pouco mais Porque realmente Tem certas cenas Numa série Tipo essa Que eu abro Minha caixa de ferramenta Eu não tenho A ferramenta E aí E aí eu tive que Não é necessariamente Não é o diretor Da série E acontece de tipo Assim O cara te preparar O diretor Falar Não, não, não Não, não Não tem nada a ver Com o que o cara Falou pra você Não, não Não Era diferente O diretor Tá atento a isso Mas Mas tem um preparador De elenco Mas eu Antes de começar A preparação Principalmente na segunda temporada Que era Foi feita na pandemia Então a preparação De elenco Ela não foi muito Muito extensa Eu procurei Uma preparação De elenco Mesmo Por minha conta Ah, legal Justamente Tipo não tá No meu Numa zona Muito confortável E quanto tempo demora Por exemplo Essa preparação Do tempo que você Começa Pegou o roteiro Começou a ler E entender E tal Até a gravação Dos primeiras cenas Então essa preparação Vem antes disso Provavelmente Sim Quanto tempo demora? De pré? É, só pra eu saber De curiosidade Ah, cara Varia muito Assim De trabalho pra trabalho Assim A segunda temporada Por conta da pandemia Foram muito Poucas datas Assim De preparação Mesmo O ideal Se fosse tipo Um mês Assim O ideal Vamos dizer assim Um mês de preparação Quase nunca é o ideal Mas Seria tipo isso Então foi 15 dias? É, por aí Sério? Na primeira temporada Que você pegou o texto É Aqui 15 dias Já tá rodando Eu acho que Caramba Somando a minha preparação Que eu fiz Por conta própria Deve talvez ter dado Um mês Ou quase isso O que é rápido Eu tava imaginando aqui Muito mais Não O cara Encontrar o personagem Fazer o texto Achei que era um negócio Que demorava muito mais Ah, idealmente Teria que ser Que legal Não É aí que vai diferenciar Talvez Os caras Bons É não Tem coisas que eu fiz Tem filme que eu fiz Que ficou ótimo Assim Eu vejo todo mundo Atuando muito bem Eu gosto também Do meu desempenho Mas sem preparação Nenhuma Tipo assim Filmes que eu li O roteiro Assim Obviamente eu li o roteiro Sozinho várias vezes Mas Eu li o roteiro Sem ninguém do elenco Só com os diretores Metade do roteiro Eu nunca fiz uma leitura Inteira com ninguém E o filme ficou ótimo Mas não ficou O melhor filme Que poderia ser Obviamente Entendi Claro Essa preparação Faz diferença Sim Maravilha Tem mais A Ferribeiro Mandou aqui Fulano Se ambiente de música Se ambiente de música É ambiente de droga Ou amplifica a boca de fumo Caralho É Esse é um É um jargão Do Do choque de cultura Ambiente de música É ambiente de droga E aí Que é do Rogerinho do Engar É Os coxinhos Se você for pensar Tá matando a gente Brincadeiras à parte Adorei o episódio Amei conhecer um pouco mais Sobre vocês Tamo junto Valeu Valeu Então vou me drogar mais No nosso No Cara Nos shows As pessoas falam isso Não tanto quanto Quanto eu achei que fossem falar Mas Qualquer coisa que eu Posto de música O clipe Tem sempre vários que escrevem Ambiente de música Ambiente Tem gente que só escreve assim Ambiente Por causa Dessa Semiviralização Desse termo Por causa Dessa frase Do Rogerinho Ambiente de música Ambiente de droga Que foi uma frase Que a mãe Isso foi o Caíto Que é o cara Que faz o Rogerinho A mãe dele falou isso Pra ele uma vez Muito bom Sabia O Caíto A gente Quando foi Começar a tornei Lá no Rio Foi o segundo show Na verdade Aí o Dani Chamou o Caíto Que é o Rogerinho Quem apresenta O Choque de Cultura Pra ser o nosso Mestre de Cerimônia Ele fez um E aí escreveu Lá uma abertura Foi foda Assim Praticamente Todo mundo Que vai no show Do Tropical Conhece o Choque De Cultura Então o Caíto Foi incorporado De Rogerinho E falou O que é que vocês Estão fazendo aqui É que isso aqui É ambiente Ambiente de música Vocês assistiram O Choque de Cultura Todo mundo Era assistir Assistiu errado Foi foda Foi bem foda Pô que legal Tava o DJ Tocando antes Aí uma hora Ele entrou no palco Para, para, para Para com isso O que é isso Aí o DJ Para de tocar Isso é ambiente Pô eu achei muito bom Vamos dar o nome Para o podcast Também disso Ambiente de música Maravilhoso É um link Muito bom A Sugimori Mandou aqui Salve salve família Achou que não ia ter pergunta Achou errado Otário Daniel O povo quer saber Se vai ou não vai Sair o seu OnlyFans E eu queria saber Eu ia falar isso Eu queria saber Se ao vivo A Tropical Nada Vai toda a banda Porque é muita gente É muita gente Aí mandou aqui Brunão Queremos figurinha Do piano caindo Mandou alguma coisa Para o editor aqui Por causa Tem uma música Que chama Você é um piano caindo Do topo de um prédio Em cima de mim Deve ser Imagino que seja Por causa disso Provavelmente É A banda Ela no lançamento Tinha nove pessoas O que é um pouco inviável No nosso momento atual De viajar De custear Essa galera toda Porque todo mundo Infelizmente almoça Todo dia Músico tem essa mania Todo dia quer almoçar Quer beber água Toda hora Quer ir de avião Pro Nordeste É Quer dormir em cama Essas coisas Nossa Absurdo E aí A gente vai Com Às vezes a gente tocou Com banda de seis De cinco De quatro De três É o mínimo três No máximo nove Vale aí Ah legal Mas o core Assim Somos eu Bento E o Zé Ruivo E esse de outubro Aqui em São Paulo Vocês É Provavelmente Se não tiver nove Vai ter próximo disso Que vai ser Vai ser um show Acho que um pouco maior Mais completo É Legal Será que o Zé Vende eles Boa Vem A gente amarra ele É Legal Boa Muito bom É isso aí Maravilha Maravilha Perguntar essa coisa Que você É o futuro produto Do OnlyFans É Eu esqueci OnlyFans é foto pelada Não necessariamente Poderia fazer um OnlyFans Mas obviamente Não teria foto Meia pelada Hoje quando me abordaram Perguntando Falando que me viram No TikTok Se eu não tenho TikTok Eu pensei Vamos fazer um TikTok TikTok de repente Tropical nada Que não tem rede social Poderia fazer É De repente Porque o TikTok Tem uma dessas coisas Da parte musical É né Trechinhos e tal O cara lá Tá habituado O cara que costuma Ver o TikTok Havia trechinho 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 E todo mundo Tipo Pode pôr lá Realmente Realmente Achei que Não Só as coisas Não Bandas de heavy metal Tão bom Também tá rolando É né Tá aí Total Eu acho que vai fazer Um grande sucesso Entre os adolescentes É Essa poesia do Dani Eu acho Legal Sexo ruim É coisa de jovem É Não Tem músicas que As letras Muitas letras Eu acho que são São coisas Que o adolescente Teria vontade de gritar Num show Que legal E a parte do rock O rock Tem muitos órfãos As pessoas mais velhas Que hoje tem filhos Adolescentes Ah O rock morreu Não tem mais nenhuma banda E tal E realmente Quando a gente Toca ao vivo É um show de rock Mesmo É rock Pesado Com distorção A gente não tem contrabaixo Mas tem um sintetizador Então vem aquela massa sonora Legal É um show muito legal Então Nesse show Que a gente fechou A turnê aqui em São Paulo Teve um exemplo bom disso Um adolescente Aficionado pelo trabalho Da banda Do Dani Levou o pai dele Que era um desses órfãos E o cara Pô Meu filho me arrastou pra cá Eu achei que não ia ser tão legal Mas Pô Fiquei de cara Que foda Que legal Esse cara Vamos falar aí Não é isso Esse cara Esse moleque Esse adolescente Uma hora Ele fez uma coisa que Com uma certa frequência Me pedem Quando eu fazia O último programa do mundo Tinha um quadro Chamava Frases que valem Tapar na cara Que eu falava uma frase Idiota qualquer Ele tomava um tapa E tomava uns 10 Assim Uns 10 frases Tinha esse quadro Todo episódio E tem gente Que me aborda E pede para Tomar um tapa na cara E filma E esse Esse cara Ele pediu Você pode dar um tapa na cara Eu falei Óbvio Claro E aí ele filmou Ele falou uma frase Quando eu lembro qualquer Eu pum Dei um atapão nele E o pai dele Tava meio assim O pai dele olhou Que porra Não, não, não Ele que pediu Detalhe Que o coroé É um policial Estava armado Estava armado Ele pode falar isso depois Que ele estava armado Meu Deus Cara Mas eu devia ter falado antes Avisa o seu pai antes Por favor Fica de aprendizado A próxima Avisa o seu pai Principalmente se ele estiver Armado Aí você falou que O álbum É muito apropriado Para o adolescente E as suas filhas São filhas Eu tenho três filhos A mais velha E dois meninos São adolescentes? Dois deles sim A Manu e o Theo Tem 15 e 14 anos Ah sim No auge da adolescência E você imagina Que isso poderia Dar voz Então A Manu participou Do disco E o Theo adora Também O Theo está começando A tocar bateria Mais seriamente Ele sempre tocou Mas agora ele está Se dedicando É o karma É o destino Que você fez Seu pai passar Estou dando bateria Em casa Agora tem que aguentar Rapaz Do nada aconteceu Eu estava falando Meu filho Baixe esse som Do nada É mesmo Era eu Mas é isso Agora Eles adoram O som E os amigos Já começam A conhecer Ah que bom A Manu levou Várias amigas No show de lançamento Todas adoraram Eu acho que Esse A popularidade Do trabalho Do Daniel No humor No audiovisual É imprescindível Para esse começo Da banda Muito importante Muito importante mesmo Mas eu imagino Um momento Em que A banda Vai conseguir Se espalhar E aí Vai chegar Em pessoas Que vão pelo som Também Isso pode ser Muito 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 positivo Para sustentar Tem que ser Para sustentar Como Exato Tem que ser pelo som Mas óbvio Vai 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 Abrindo um pouco De portas Também Não Muitas portas E é Interessante Porque o público Chega Curioso Vamos ver O Dani Já conheço o Dani Do Jogo de Cultura Fala de Cobertura Vamos lá ver Qual é E toma um tapa Porque A banda Está muito bem estruturada Os arranjos São muito bem Trabalhados Então O show é legal É um show maneiro Estou curioso A Tata Werner Que você conheceu Na MTV Mais ou menos Quando eu cheguei Na MTV Ela estava saindo Então Eu vi ela uma vez Lá Talvez tenha dado Algum alô Mas ela lá Já meio Não trabalhando mais Eu conheci mesmo No Toque Que é um filme Transtornada Obsessiva Compulsiva Muito bom Que eu gosto muito Desse filme É um filme Estrelado por ela Eu faço par romântico Com ela Eu não vi o filme Mas sei da existência Do filme É então Muito legal E eu conhecia Nessa época Ah que legal Cara E aí que você E ela te convidou Para ser roteirista No programa Como foi É aí quando ela foi Fazer o programa dela O Lady Night Além dela A diretora do programa Era Lilian Amarante Que era a minha diretora Na MTV E elas me convidaram Para escrever E ser elenco de apoio No programa Eu adoro Lady Night É massa Adoro Ela é incrível Ela é incrível É um negócio assim Virtuose Nem virtuose Da rapidez Para né E aí uma coisa Que Que às vezes Empaca As pessoas De geral É outra pessoa Porque você Depende às vezes Do outro Ela não depende De ninguém não Cara Era que ela Ela só Fica melhor Assim né Aquele quadro mesmo Dos profissionais Especialista É bom demais Tipo Cara Random Ela consegue Comente Ela solta o amedalhador E comente Muito bom Então Vamos lá E quanto daquilo É roteirizado E o quanto Você colabora Por exemplo Naquele roteiro Não Colaborava No roteiro Pouco Vamos dizer assim Eu não escrevi Um episódio inteiro Um programa inteiro Mas o programa Ele tem Tinha e tem Roteiristas Hoje em dia Já deve ter mudado Bastante Eu não estou mais lá Então é um programa Com roteiro E roteiristas Mas Que depende muito Dela Dela botar O lance dela Em cima Tanto ela Dar o crivo dela Para o roteiro Na hora que estão fazendo É Está ali E aprovando E desaprovando E também O que ela coloca De improviso Em cima Porque ela tem Esse lance do improviso Muito Muito vivo Assim Muito constante Nela Então Ela é 90% Ali Do que acontece Sério Que legal Tem muitas folhinhas Fico pensando Quem será que escreveu As folhinhas Ou será que ela está inventando Uma folhinha escrito Invente Não Nesse filme Que a gente fez no toque Eu lembro que ela ficava Reclamando De umas partes Do roteiro Que às vezes estava assim Tata sola Ela Bota o seu molho aí Que porra de rubrica é essa Estou pagando os caras Para escrever isso Caralho Tata sola Foi foda Mas é pior que ela sola Não E o pior que ela vai Que vai Ela vai que vai Puta Ela é engraçada demais Inteligente E profunda também Tipo Tem tudo ali É bem legal Eu curto pra caralho É Não é só uma palhaçada Não é Não é Não é se se toca Ela é uma mistura Desse lance Da técnica Sofisticada E ela quer Atingir Geral Ela não tem Esse lance do nicho Quero Quero agradar Tal nicho Ela quer agradar Todo mundo Não agradar todo mundo Mas ela quer chegar Fazer a arte dela Chegar longe mesmo Pra todo mundo Acho massa É legal mesmo Puta merda E ela foi Estudou pra caralho Eu vejo ela falando Que fez muito grupo De improviso Os grupos que ela contou Os caras ficavam Criando umas dinâmicas De improviso Viajavam improvisando Uns espetáculos Que não tinha nem roteiro Sei lá Uma parada louca Puta coragem Que você precisa ter E muito Não só coragem Tipo autoconfiança Vamos aí Vai rolar Porra bicho Bom demais Legal cara Lemos todas as perguntas Ninguém mandou mais Alguém mandou aí Então maravilha O que eu tava lembrando agora O show do Kibe Rolou pra um tempo Você fazia o diretor Não era alguma coisa assim Fazia Desenterrou Porra Cara Eu gostava Ele tinha uma dinâmica Do programa não começar É Você tinha alguma coisa A ver com o roteiro Com a criação disso aí Fazia roteiro Eu e o Caíto A gente fazia Pô era o Caíto Já também Eu e Caíto A primeira temporada Não lembro se a segunda Era a gente também Eu acho que era Foram três temporadas Só que só duas foram ao ar Na terceira Ou na segunda E na terceira A gente tinha outros roteiristas A gente só atuava Entendi Pô mas é que Rafael acho que aqui não sabe Mas é que tinha uma ideia De que O Kibe ia conversando Com os caras Como se o programa Fosse começar Saca E não começava o programa E ele tava ali conversando E o cara Mas sempre no pré-programa É E aí os caras ficavam meio E era real a reação dos caras Tipo de ficar Alguns sacavam E brincavam Sim E outros realmente Não sacavam não Principalmente quando era Que a primeira temporada Eram Comediantes A segunda temporada Eram Acho que atletas Agora não lembro mais Eram temáticas Essas temporadas Quando era a galera Que não era do meio Do audiovisual Eles realmente caíam mesmo E era muito Constrangedor Assim Eu acho que foi Puts Quem que foi Da ginástica olímpica É a Luisa Aparente O nome dela Esqueci Não sei E E o O Caíto fez E também Na época Não tinha choque De cultura Ainda Então a gente Era Menos conhecido Então era mais fácil Chegar lá E ser o diretor Do programa E o Caíto Ser um outro personagem Qualquer Não que hoje a gente Seja conhecido Por todo mundo Longe disso Mas na época Menos ainda Então dava pra mandar Esse tipo de coisa Eu lembro que O Caíto Foi como se ele fosse Um entrevistado Junto com ela E ele era um atleta De De um esporte Inventado Que era o Era o Tiro O foot-tiro Que era um futebol Com arma E ele foi lá Como um atleta De foot-tiro E como normal Dando uma entrevista Com esse atleta Que jogava Futebol armado E Só que ele Ele muito Fazia um cara Muito idiota Assim Que não sabia Responder as coisas direito Que tinha um problema De dicção Que você não entendia direito O que ele falava Era muito engraçado E o Kibe Perguntava Mas qual que Qual que Eu não entendi Qual o esporte E ele com dificuldade De responder Aí ela ficava assim Tiro 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 Ficar meio que soprando Assim Era muito bom E de fato Quando O programa acabava Quando ia começar Então tipo Rodava a vinheta E os caras Quando ia começar Acabavam E vocês paravam A gravação ali também Aí parava ali Puta que par Eu sempre fiquei pensando Nisso também Será que os caras Davam pelo menos Uma enroladinha Pra pessoa não se sentir mal Mas não Para ali mesmo E fala Valeu Já acabou Obrigado Obrigado Tchau Isso é muito bom É isso aí Bom Então Temos mais algum Toque pra dar Aí pro pessoal O Tropical Nada Vai se apresentar Em outubro Tá em todas As plataformas digitais O disco Tá em todas As plataformas digitais Os clipes Estão no youtube Os discos Tudo que é físico Vinil CD Camisa Adesivo Tá tudo Na lajarecords.com Vai lá O empresário Capixaba Mozini Está pronto Pra receber Sua mensagem É E fica de olho Nas redes sociais Pra saber Quando que vai ter show No meu instagram No meu twitter Sempre divulgo Enchendo o saco Lá Quando eu fico sabendo As datas Pra todo mundo Ficar sabendo também Boa Muito bom Tivemos hoje aqui Galera Com eles O Tropical Nada Composto por Vamos dizer Na sua Na sua Maneira mais Gloriosa De nove Integrantes Mas Tendo um cerne Aqui De dois Bento Abreu E Daniel Furlan E muito obrigado Obrigado a presença De vocês Esse papo Paciência Por todas as minhas Curiosidades Vocês nem perderam Paciência Maneira demais Adorei Rafa Obrigado pelo convite Pelo espaço Pela curiosidade Muito legal A gente tem muito orgulho Desse trampo De tudo mais Que a gente faz Então Prazer estar aqui É legal falar de música Para além de Falar de lançamento E não sei o que Total Falar do disco Não só o serviço Sim A gente também Tá inspirando Outras pessoas Que querem lançar Coisas Então Nesse caminho Então Ver o seu processo Aí Pô Você anotou As ideias E tal Já conheço Tudo bem Não vem do nada O negócio Mas ao mesmo tempo Faz parte Do que vocês Já são Entendeu Tudo isso Pra gente Pra nós E pra quem assiste É ouro Então obrigado Obrigado pelo convite Muito bom Eu que agradeço Valeu todo o time Aí Toda a equipe Obrigadaço Valeu Então eu vou invocar Agora Invoca Invocar ela Que vem com uma névoa Sobre nós Deitando Trazendo O que parece Ser o fim Mas na verdade É o infinito E quando ela chega Esse episódio Deixa de ser presente E passa a ser o futuro Presente Em quem quiser assistir Quando subir Para o cosmos Youtube Youtube Cosmico Youtube E ela vem sobre nós E ela dá O que parece ser o fim E ela se chama Por isso eu vou chamá-la Ala Das Chamamita E ela vem sobre nós 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.